Começando mais um episódio do SevilleCast, tô aqui com ele, o Braga, tá bonito hoje, hein? Você viu? Comprou a moto? Não, não comprei não. Não comprou? Eu passei um negócio aqui na barba, aqui, ó. Pô, mandando aqui falar que é reno, né? Não, é coisa de artista, tô na televisão agora, tem que... Você tá rejuado, hein, Braga? Tem que dar uma parada, né? Ele tá aqui dentro da estética, assim, eu fiquei sabendo que ele vai fazer limpeza de pele agora. Você viu que eu tô... Você viu? É, mas vamos lá, né? Semana mais boa. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso estúdio. Estamos começando, vamos falar dos nossos patrocinadores. Dá licença pra gente invadir a casa de vocês também, né? É isso aí, tá começando. Vamos falar agora do nosso amigo Baiano, Paraíso Funilaria e Pintura. Mandou aquele abraço pra ele lá, João. Baiano, um abraço pra você, meu Baiano. Seu para-choco tá caindo, precisando de pintar. Leva lá, porque lá eu vou falar pra você, aqui os carros, você vê um carro novo lá, não é que chegou novo, chegou velho os carros. E sai bonito. Sai bonito, o Baiano lá arruma os carros. A gente tem que ir pra aquela Marajó que você tem vontade, nós vamos levar lá. Vou levar lá no Baiano pra arrumar lá. Paraíso Funilaria e Pintura. Nosso amigo Daniel, Alô Pizza. Daniel! A mídia dele tava fora. A culpa não é nossa, não. Tá bravo, por isso que ele não tá me ligando. Daniel, manda umas pizzas pra nós aí, a gente tá precisando de comer. Peça já, 99897802, a melhor pizza da cidade. Grupo 7, Brunão, responsável pelas nossas mídias aí do estúdio. Ele que deixa a galera bonita, né? Ele que deixa a gente bonito, faz aquele reboco. Você tem que deixar o mais gordinho um pouquinho, Bruno. E o mais magro. Tá difícil. Tabacaria Universitário, hoje tem na Aguilêzinha, João. Tem na Aguilê, ó. A galera tá vendo na Aguilê aí, ó. Lá na Tabacaria Universitário do Queixada. Melhores recensos, melhores pods, vapor, né? E você sabe que é duas lojas agora, né? Duas lojas, a outra ali do lado do... Barcelona. Barcelona ali, né? Isso aí é a Tabacaria Universitária. Tabacaria Universitária. Queixada, um abraço pra você aí, viu? Um beijo, gato. Vamos cuidar bem de você, viu? Valorizar pra ele renovar o patrocínio, né? Black Dears! Aí vem coisa boa. Esse boné mais lindo que eu já usei, eu não canto de falar, porque eu tô usando mesmo, né? Esses boné aí é bom, ó. O Joaquim todo dia quer levar um pra casa, tá assim. Eu uso esse... Abraço, tá assim? Tá assim, um abraço pra você. Olha, eu uso, mas eu ponho etiqueta pro lado de dentro. E eu tenho um motivo assim, tá vindo loja da Black Dears. Vai vindo loja nova, boa? Outlet com as camisas mais top. Chique. iPhone, eletrônicos, tudo. Estranho tá foda mesmo, hein? Tá foda. Potência. Alta elétrica central. Maurício, um abraço pra você, Maurício. Já foi lá, fazer higienização do ar. Ele faz higienização de ar, né? Condiciona de ar, deixa no jeito. Arruma também, é... Tratou essas coisas pro pessoal do campo, galera. Vamos ligar lá que ele vai, vamos lá, arruma o carro. Acabou a bateria. É a cidade no campo. A gente vai ter que fazer um jingle pra ele. É verdade mesmo. Tem que contratar nós, Maurício. Vamos chamar nosso convidado hoje pra participar desse jingle aí. É, hoje o convidado nosso é foda. Soloflex ferramentas. O que você trouxe, Joaquim? Moço, eu trouxe esse trem aqui, ó. O Mauro Filho daqui um pouco, o Joaquim tá trazendo. Todo estoio caindo aqui, ó. E liga, moço. E ele falou o tanto que ele quer essa lixadeira que eu dava de presente, se eu fosse a Soloflex. Eu acho, Mauro Filho, que eu mereci isso aqui, viu? Ele me ligou falando. Soloflex, você nunca viu um prendês que existe. Eu quero. Soloflex é a patrocinadora nossa. Galera, no aniversário do Joaquim, ó, Soloflex, fica a dica. Pode ser, pode dar uma chave de fenda, um alicate. Não, pede a lixadeira logo. É uma lixadeira, pra mim pode ser a parafusadeira. E hoje, Joaquim... É play na negócio, né? Ó. Hoje é a gente, ó. Tomar aquelas cozinhas. Comer aqueles petinhos. Hoje tem um homem bravo aqui, viu? Recebendo hoje aqui ele. Clésio dos Teclados, nosso amigo Clésio. Grande Clésio. É um prazer você estar aqui, viu, Clésio? A gente se agradece demais. Prazer todo mundo. Hoje eu tenho certeza que o Joaquim vai balançar muito a cadeira. É, hoje vai ter forró, vou balançar. Falou muito do seu nome. Com certeza. E você? Eu acho assim, eu estive assistindo os vídeos de vocês. Eu também peguei a mania dele. Eu acho que um pouco é um nervosismo estar perto de vocês. É verdade mesmo. Não, mas quando você começa a beber um pouco... Aí solta. Aí... Seja bem-vindo. É um prazer todo mundo estar com vocês. É uma grande honra ter você aqui. Galera aí. Parabéns. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade que ele nos deu. Estar aqui com vocês nessa noite. E também dizer para vocês que é muito importante para nós, artistas. Para nós, a nossa cidade já está aí. Ter um canal desse que leva a nossa cultura para fora. Seja bem-vindo, né? E o Cleo aqui me ligou e falou, Ô, Léo, o Cleo se confirmou. Eu falei, mas já? É. Aí ele estava com o estado. Já falou. A gente foi montar o estúdio e a gente já fez uma lista ali, né? Das pessoas para ir convidando. Seu nome já foi listado ali nas primeiras ali. E graças a Deus deu certo. De tudo da série dele vindo, né? É verdade. Cleo, se começar a história sua aí, Sérgio já está aí? Eu sou filho de Jatair. Nasci e vim de Jatair. Me criei de Jatair, né? E depois de vinte e poucos anos, Comecei com música. Eu era DJ. Ah, é DJ? Eu era DJ. Tocava não? Não me criei história para a galera que não conhece ele. Eu tocava junto com o Arnaldo, o Big Boy. Big Boy é antigo. Oi, o Voyage Company, né? Trabalhava com o Mr. John. Bagacinho? Bagacinho não. Bagacinho veio depois, né? Ah, é? Bagacinho depois. Então, assim, na época que eu comecei, Carregando caixa e tal, Aquela luta danada. Aí, virei DJ, trabalhando com o Mr. John, com o Arnaldo. Mas, na verdade, trabalhei bastante com o DJ e com o Mr. John. Aí, você tocava na região toda ou só? A gente tocava mais, assim, em Jatair, Caçu. Essa região pequena mais, né? E, depois, eu fui para trabalhar com o Laúcho do Som, o Enio Navarino, né? Depois, a gente foi fazer uma dobradinha com o Edgar, de Goiânia. Foi aí que começou a história da música. Eu achei que era o Edgar Neto. Não, mas... Edgar, Edgar. Quando você falou Edgar, eu já lembrei, já. Eu conheci o Edgar. Ele era diretor. Diretor do Nestor Ribeiro. Na época, não era colégio militar, né? Era o Nestor Ribeiro. Levei tanta advertência lá. Sei. Capaz que... Será que eu não fui lá e puxei? Eu trabalhava no Nestor também. Eu trabalhava no Nestor, junto com o Edgar. Nessa época, a gente começou. Ele tinha uma banda, né? E a gente começou a montar som, montei som para ele. Trabalhava de DJ com ele. Foi onde surgiu a oportunidade de a gente começar a cantar. Depois de 20 anos? 20 e poucos anos já. Quase 30 anos. Mas brincava de vez em quando? Não. A música sempre cantando em casa. Meu pai, eu sou filho de cantor. Meu pai toca violão. Minha família inteira, meus tios, as minhas irmãs. Todo mundo toca. Quem não toca nada, bate um... Bate uma lata. Entendeu? Então, assim, a música está no sangue o tempo todo, né? E foi onde começou. Na época, eu comecei a mexer com o som para o Edgar. Aí veio aquela falta de cantor. E comecei a cantar. Então, tem uma música... Eu me lembro direitinho. Na época, é uma música do Mato Grosso e Matias. Pé de coelho. Não adianta um pé de coelho no bolso trazer. Mesmo uma tal ferradura esporta, atrás da porta, mais ou menos assim. Então, aí, eu cantei essa música lá na Jataiense. Montamos um showmício lá. Na verdade, não era um showmício. Era uma coisa de... Não me lembro direito, não. E me deram essa oportunidade de eu cantar essa música lá. Aí o professor Edgar falou... Não, Clécio. Isso é... Agora, né? Você está começando... Você é artista. Você já tem um pouco o dom. Por aí. E eu comecei a me dedicar na música. E a gente tinha um escritório lá no... De frente a Jataiense. Onde eu trabalhava com ele. Mexia com o som. E lá vinham me tomar resenha. A gente gravava... Gravava essas vinhetas de política. De onde a gente gravava as vinhetas de lojas. E começou a surgir a era do clésio do teclado. Na verdade, nem clésio do teclado na época. E a gente... Comecei a subir na bateria. Tocquei bateria também. Um rumo de bateria, mas... Arranhava, né? Tava aquele arranhãozinho lá. Arranhãozinho. Batia uma caixinha e tal. E começamos a vida de artista por ali. Aí tinha o Skurim. Skurim é vivo até hoje. Um grande parceiro que eu tinha. Um amigo que eu tenho, né? Tenho até hoje. O pai da Luana. Sim. E aí me deu uma força muito grande. Juntamente com o Edgar. Na época. E aí... Um dia nós chegamos na cidade... De Itajá. Com a banda. Chegamos na cidade de Itajá com a banda. A gente viajava, fazia. Na época a gente já tocava carnaval. Fizemos carnaval em Acreúna. Fizemos carnaval em Caiapônia. Dois anos em Acreúna. Fizemos dois anos em Caiapônia. E nessa época a gente fomos para a cidade de Itajá. Você era que ano mais ou menos? 90. 90 e poucos. Mas aí você fazia o quê? Você tocava? Não, na época eu era DJ. Técnico de som. Ah, você não era um... Eu era um técnico de som. Ah, tá. De vez em quando eu cantava uma musiquinha. Cantava outra musiquinha dali. Mas eu cantava... Eu já tinha um dom de forró. Gostava muito de tocar forró, né? E quando surgiu a oportunidade de eu realmente mostrar um pouco do meu talento na música foi em Itajá. A gente tinha um cantor na banda chamado Marcelo. Chamava Marcelo. Acho que ele não é vivo ainda, até hoje. E ele estava meio apaixonado por uma mulher aí. E nesse dia ele brigou com essa namorada dele, com a mulher dele, não sei, não lembro na época. E nós fomos para Itajá. Chegamos em Itajá, cara. Deu um pé de chuva, daquilo grande mesmo. Coisas de quem é músico sabe. Quem faz festa também. Quem faz festa sabe. Como é que funciona o sofrimento da música. Como que é o trem. É muito horrível. Aí deu aquele pé de chuva grande, mas da conta, e na época nós estávamos contratados pelo prefeito da cidade. De Itajá. Não lembro direitinho, foi na época de dezembro. Novembro para dezembro. E ele pegou e falou, gente, não vai dar para ter a festa hoje. Nós vamos fazer amanhã a festa. Como o rapaz estava doido para voltar, já está aí, porque ele tinha brigado com a namorada dele, o nosso cantor da banda. E ele sumiu. Sumiu. Simplesmente sumiu. No outro dia cedo, nós levantamos, todo mundo. No hotel. Cadê o Marcelo? Não, não está aqui não. Cadê o Marcelo? Não está, não está. Foi onde surgiu a oportunidade do Clécio Secular de subir no palco. Agora, como é que vamos tocar? Falei, olha, Edgar. Fazer forró e a gente faz. Na época, acho que era a cantora Albinha. Albinha que estava com a gente, que já está aí, parece. Cantava com a gente. Não se me engano. Não tenho muita certeza, não. Ela cantava a mulher e o Marcelo, os outros, que faziam os beck. Eu falei, olha, para cantar alguns forrós, eu faço. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver o que dá. Como tinha outra opção, vamos encarar o Clécio. Vamos encarar o Clécio mesmo. Na época, eu estava na bateria. Tocava a bateria. Eu subi no palco. A cantora vinha, cantava. Dez músicas, cinco, dez músicas. Aí, eu vinha para descansar ela. Chegava o pau na bateria e cantando. Aí, comecei a cantar uns forrós. Uns forrós mais. Naquela época, tinha mais forró sertanejo, né? Eva Raimário, que ela cantava. Fagner, esses forrós mais um pouco mais antigos. Já tinha as cereças aqui em Jatai, já? Não, não existia isso aqui, não. Na época, não existia isso aqui, não. Não existia esse estreno. Aí, quando eu comecei a cantar, suando demais da conta, e ali eu fiz uma meia hora de música, o professor Edgar teve a inteligência, coitado, de colocar um ventilador nas minhas costas. Você imagina. Mas por quê? É, o cantor, o cantor todo suado ali. Primeiro, o primeiro show que o cantor vai fazer, e ele meteu um ventilador atrás para me refrescar. Ele ficou muito preocupado com o meu, o meu estado de cantar a bateria, tocar a bateria, cantando ali. cantei mais cinco músicas e acabou a voz do homem. Então, assim, esse foi a minha primeira oportunidade que eu tive como cantor. Daí, dali, para cá, de vez em quando, aí chegamos em Jatai, o Edgar entrou em contato com o menino de novo, ele voltou para a banda. Voltou com a mulher? Acho que ele correu atrás da mulher, ele correu atrás da mulher. Tarde boa com a mulher e voltou para a banda de novo. Aí ele já me colocou na banda como cantor. Cantor, assim, a banda cantava ali 50 músicas, aí eu cantava cinco. Mas já era uma oportunidade, né? E, graças a Deus, daí para lá, lá para cá, nunca mais eu parei de cantar. E aí tem outros casos, outras histórias também, que, graças a Deus, mas a banda era outro nome, né? E depois que você resolveu montar a banda Clésio dos Teclados. Não, a banda era do Edgar, chamava... Não, não lembro. Aí você ficou com a antena, a banda ficou com a antena? Não, eu trabalhei uns cinco anos com o Edgar. Trabalhei uns cinco anos com o Edgar, mexendo com o som, e de vez em quando cantava algumas musicazinhas. Aí foi quando ele foi embora para... Foi embora de Jatair, porque ele saiu lá do colégio. Do colégio... Nestorio. Nestorio, né? Ele vazou da nossa cidade, e aí eu peguei e fiquei. Fiquei a ver navios. Aí parei com a música, parei de cantar, parei de mexer com o som. Aí veio outros... Outro som que ele me carregou, porque aí na época eu entrei com o Gaúcho, do som. Os Navarone, né? Os Navarone, na época cantava também, o Gaúcho cantava, mas o Célio, lá do estúdio, se você lembra, conhece dele, o Célio, o Célio Marcos. Ah, Célio lá da Cativa? Da Cativa. Aí eles cantavam, eu mexia com o som com eles, e vem vindo, vem vindo de lá pra cá. E vem enrolando, mexendo com o som, e trabalhando também, e outras atividades também. E a gente não falou também, o que tal o Gabriel, né? Gabriel de música aí. Gabriel Moleno. Gabriel Moleno, ele é costoso. E ele é doidinho aqui, cuidado, Clemson, porque eu estou falando que você vai fazer igual o cara lá da banda de Gal. se você sair passar mal e ele entrar no lugar de você cantar. Eu peguei esse cara pra criar agora. Eu peguei pra criar. Tá crescendo, bichinho, tá crescendo. Ô, Clemson, aí você falou que estava na banda, trabalhou cinco anos, aí quando você resolveu falar assim, cara, eu vou cantar. Eu já estou preparado. Não, bicho, teve uma. A cantar, a carreira solo, a minha carreira solo, ela começou oito anos pra cá. Ah, só? Eu falo assim, é recente então, né? É recente, minha carreira solo, o Clemson teclado mesmo, eu cantei com vários artistas que já estão aí. Já fez dupla? Fiz dupla, eu era sertanejo, eu sou sertanejo. E como que foi essa onda pra você chegar, falar assim, agora é a onda dessa pegada? A onda do Tirinho? É, assim, a onda do... A onda do Clemson, do Teclado. A onda do Clemson, do Teclado nasceu, nasceu depois de vários cantores, passou Clésio e Bicinhas, cantei com Aguinaldo Moraes, cantei com com o Alessandro, o Gustavo, da dupla do Gustavo e Alessandro, eu cantei com, acho que cantei com várias pessoas, com Messias, quer ver quem mais, não vou nem falar nome porque eu vou pecar, às vezes esqueci, alguns colegas aí que passou. Então, aí veio, quando eu fui pro Pesquipag, pra primavera, você tomou conta lá, né? Eu tomei conta lá, fiquei oito anos trabalhando no Pesquipag. Eu fui lá já. Eu era mototaxista. É. Você trabalhava de mototaxista lá, né? Que legal. Levava um monte de passageiros lá. É. Na volta que... Era bom que as coisinhas salvavam. Na volta que era bom. Era mais caro, né? Era mais caro. Eu fui lá, velho. Você? O povo, eles dançam lá, tocando de roda. No salão. É, que tem um salão, velho. Porque no salão você ficava só pra cá, né? Não, a galera, velho, ela roda o salão. Aí começa já, um já põe, um já o leva, um ia pro lado, pra cima, joga pra baixo. É, que não é o problema da galera. Eu aprendi a dançar, eu tomo a tática. Não vou falar quem, né? Eu nunca pensei dançando. Não, eu danço bem. Danço mesmo? Eu ia pro balneário, eu aprendi a dançar, eu dançava escondido, né? Lá no cantinho. No cantinho, escondido, né? E na... E... Amanhã Bonito não ia ensinar eu, né? Falaram minha bonita está e eu era as mais... As mais feinhas. As mais feinhas. Dançava. E quando eu aprendi a dançar, olha que essa feinha... Não, não, não. Mas não, não. Não, não. Tomara, tá? Aí, né? Quando eu aprendi a dançar, aí eu falei, ah, agora eu vou ter que dançar com ele. Dancei com ela lá as músicas. Dancei. Mas é bom, eu aprendi a dançar. Isso é na época do balneário. Foi no balneário? Eu aprendi a dançar lá no balneário. Chegou a tocar em Seressa lá, Cláss? Ok, eu cheguei a Seressa lá. Mas na época eu tocava mais sertanejo, né? Na época que eu estava... No auge, né? Na época que eu toquei Seressa no balneário, foi... Eu cantava mais sertanejo. Mas o pipoco do Clésio Cerclato foi no balneário. Vou contar para vocês, mas na frente. O pipoco foi lá. Vamos começar. Lá no Pesquepag. Voltar lá no Pesquepag. Foi quando eu abri o Pesquepag, em 2012, por aí. Fiquei um ano sofrendo ali dentro, ralando. Você sabe o que que era? Limpa salão, limpa lá atrás. Não, limpa salão. Troca fio de peixe. Na mesma hora que você estava cantando, você largava aquele teclado, corria lá no... Lá no... Na represa, pegava um peixe, já vinha... Deixava o teclado tocado lá, já levava a cerveja. É, com certeza. Aí foi quando eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, Renildo, que é uma das pessoas que eu me considero bastante, considero bastante mesmo e dei muito favor para ele. Nós trabalhávamos, viajava, Mineiros, Rio Verde, Caçuba, Itajá, Itarumã, essas regiões nossas aqui, sabe? E o pessoal sempre pedindo CD, pedindo CD. Falei, Renildo, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos gravar um CD para a hora que a gente salvar o da gasolina. A gente vendo 10 CDs, a 10 conto na época, dava 100 conto. Já tirava a despesa, não é? Tirava a despesa da gasolina e sobrava o nosso cachezinho livre. Então vamos, vamos, vamos. E a gente começamos, montamos o repertório lá no Desparo, subimos lá no palco e começamos, ficamos uma semana escolhendo repertório, gravando música. não, essa está boa, essa vai ficar legal, essa não vai. Foi quando a gente tomamos a iniciativa de ir para o estúdio. Chegamos no estúdio, para ela nós estávamos com 10 músicas para gravar. lá no Célio, gravamos o primeiro CD nosso lá no Célio, Cléssico do Teclado. Eu peguei, gravamos a música da Beijinho, que era a música do carro-chefe do CD, que eu, segura para mim, segura para mim. Qual que é ela? Da Beijinho. Música da Beijinho. Aquela é boa, já dancei ela lá. É, é uma das músicas. Eu só estou vendo em casa, Joaquim, Joaquim, essa é boa. É uma música que eu estava, toca aí, solta o sonho. Música da Beijinho. E eu, irmão, eu te amei assim, dá Beijinho pra mim, dá Beijinho. Eu juro que você é tudo pra mim, sei que é rei demais, que dá Beijinho, dá Beijinho pra mim, dá Beijinho pra mim, dá Beijinho pra mim. Essa música que eu estava postando no CD o tempo todo, a música da Beijinho. Essa música tocou demais. Eu estava com uns amigos meus da Barra do Garça, Maritizinho. Os companheiros me cederam ela pra gente gravar. E eu postando no CD, essa música, é a música do carro-chefe, quando eu tocava, a galera gostava. Gravamos dez músicas. Falei, vamos com um CD com dez músicas, vamos colocar pelo menos doze. Aí gravamos mais outra. E a última música, você acredita, qual música era? Olha o Tirinho. Olha o Tirinho. Ela não era a bossa, né? Não, nunca, jamais, jamais. Já vamos... Tirinho, você quer gravar? Eu vi? A última música que nós gravamos, colocamos um CD. É acreditado, os últimos serão os primeiros. Nós gravamos, não quer dizer que ela é a última do CD. Olha lá, solta a soma. Essa é a boa, né? É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do conceito de uma manhã É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair da magaceira Vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do conceito de uma manhã É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair da magaceira Vou dormir no cabaré Nem o Bertinho dizendo que eu não canto, que eu sou desabitado, o sol é de blá, blá, blá. Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo, o povo todo querendo deixar o corpo de caralho. Nem o vizinho dizendo que tem o asa, que acha que tá quebrada, não consigo morrer. Mas o topo velho, não vai conseguir o amor, eu já estou jogando a porta, pra poder te arrastar. Aí, o couro com massa, que esse bicho velho, eu vou mostrar pra ser bruxinha. Vou entrar no canal com a Ti, agora. O couro com massa, que esse bicho velho, eu vou mostrar pra ser bruxinha, eu não vou mostrar pra ser bruxinha. Olha o Tiringa, olha o Tiringa, olha o Tiringa! Uh! 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 Essa foi uma das músicas que alavancou, que colocou o crédito secado no Brasil inteiro. Eu fico até emocionado em falar isso, porque quando eu saí do estúdio, na época que eu tava gravando, vou contar um pouquinho mais, depois eu vou contar um pouco mais da minha história, já que vocês me cenderam o espaço pra me contar um pouco da minha história, a casa é sua hoje, a gente tem que saber tudo! Aqui pode chorar, pode comer, pode chorar. Quando eu estava no estúdio, eu comecei a gravar essa música, quando eu coloquei ela na grade, que era a música, quando chegava um e falava, nossa, essa música é boa! Fala, essa música é boa! É boa! Aí, a mulher do cérebro chegou pra mim e falou assim, essa música é a melhor que tem no CD! Mostrava pra um, mostrava pra outro, lá no estúdio. Essa música é a melhor que tem, nossa, essa música é boa demais! Pegaram essa música legal pra caramba! Já abriu o olho por aí! E essa música eu gravei ela, na época, mais por... Pra cumprimentar o CD, né? Não, pra desabafo! Você sabe que toda, na carreira da gente, sempre tem a pessoa que fala assim, quem cantor é? Esse cantor é aqui, o cantor é fraco! Eu falei, vou mostrar pra esses caras! Já veio pra... Eu não sou esse cara fraco! Eu gravei essa música mais pro desabafo! Aí, eu peguei a música! Aí, vi essa! Pronto! Eu coloquei no CD! Quando eu saí na cidade, cara, uns 30 dias depois, carro tocando, eu olhava assim, era, era! O que é isso, cara? Eu não estava acreditando, eu não acreditava no que eu via. Por enquanto, só a classe mais pequena, que é o pessoal de médio, né? Que tocava! É o que move o Brasil! É o que move o Brasil, com certeza! De repente, um dia eu passando, aqui embaixo, aqui na... em cima do... da faculdade aqui, passou uma caminhonetona chica, coisa mais linda do mundo, com um sonzão, parei de dar um de som nela, tocando tirinho, pô, meu! Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu olhava assim, nem conhecia, esse cara eu não conheço! Eu passando, andando de aberto, na época nem carro tinha pra dar. Quando estourou o tirinho, você estava lá no... Aí, foi um bom também, né? Graças a Deus! O pessoal não estava no ao vivo ali, faz só o solinho do tirinho de novo, olha só o pessoal... Faz o solinho do tirinho. Sentir aquela... Entrou ao vivo agora? Ao vivo! Tinha caído a conexão lá! Segura o tirinho! Aí, de repente, eu vi aquela música que vinha tocando, ficava assim, emocionado. E foi quando eu comecei a... Meu show era 600 reais, 500 reais, o show. O telefone tocava assim toda hora. E na música já falava o número do telefone... Você tinha caído na real ainda a proporção que eu tinha tomado. Não, não caiu nunca. O bom era aquela Clésio dos teclados. O melhor do forró. O melhor do forró. O resto do que é a cor. Aí, quando começou o telefone tocar e aquele ali começou a crescer, eu falava, não estou acreditando, cara. Nossa, Virou mania. Virou mania. Eu tive... Hoje, eu conheço nove estados do Brasil. É o tirinho. Não conheço todos os estados do Brasil porque eu não dei conta de acompanhar. Não dei conta de acompanhar a música. Não dei conta de ir onde é que a música foi. A música, ela cresceu mais que o artista? Fala no sentido assim. Mais que o artista. Ela cresceu no sentido assim. Porque ela cresceu numa época... Ah, não tinha tanta rede social. Não tinha rede social. Imagina hoje, se eu tivesse o TikTok, você estaria hoje... Era mais difícil ter a proporção que ela teve naquela época. É, se eu tivesse o TikTok hoje, ela seria o tempo do TikTok. Eu falo assim, então, a música, ela cresceu mais com o artista. Eu falo assim, não cresceu assim, ela cresceu mais com o artista. Aí, o que você acha que faltou para você? Faltou dinheiro e experiência. Mais experiência um pouco, né? Mais experiência do que dinheiro. Porque o dinheiro, assim, você recolhia. Você pegava, né? Você recolhia, você recolhia. Você vinha. Eu chegava... Para quem ganhava... Faltou logística, né? Para quem ganhava ali dois mil por mês na música, eu chegava a ganhar cinquenta. É, não. A logística em si que faltou, né? Eu falo assim. Mas faltou ainda, porque faltou um empresário, uma pessoa. E não chegou o empresário? Chegou outro? Não. Chegou. Chegou vários. Mas chegou só... Como é que é? Só o momento ali. Eu assim, eu tive uma experiência finada do Newton Lama, que é muito meu amigo, um parceiro meu. Inclusive, morreu. Morreu, acho que falando que queria gravar uma música comigo. Você trouxe muito ele em Jataída, hein? Hã? Você trouxe ele em Jataída. O Clésio, eu quero ir no seu pesco parque. Eu quero ir no seu pesco parque. O Éder comenta que toda vez que o Clésio trazia, as mulheres saiam tudo sem calcinha do pesco parque. O Newton Lama levou as calcinhas tudo embora. O Cláudio aqui está falando, o Clésio, você é um cara merecedor, ralador. Já ralou muito na vida. Isso é bom, né? A galera falando. Com certeza, Cláudio. O Cláudio é o filho do Cláudinho, será? Será que é o Cláudinho do som? Não. É o Cláudinho do som. A mesa dele nós estamos usando. O Cláudinho é nosso. O Cláudinho é meu parceiro, parceiro do Léo. Não se esqueça. A mesa... Está guardadinha a mesa, não vem inventar de querer... Querer tomar, não. Querer tomar a nossa, não. O Cláudio conhece um pouco a minha história. Ele viveu muito sofrimento com a gente, mexendo no som na época. Isso é importante, os caras do som tocassem a música, fazer amizade com a galera. Com certeza. É muito importante. Inclusive, agora, a gente está gravando na Museu Nova, para avisar a galera do som, vamos tocar mesmo. O Sanato ajudar, não é, Cláudio? Aí, quando estourou o tirinho, você parou com o PESPAC? Não, não parei. O PESPAC era meu... O carro-chefe entrou. Era o teu amigo, não é? Era o meu... Como é que fala? O meu alicerce. Sei. Nasceu tudo ali. Na época, eu tinha... Me dava condição, viajar. Eu tinha uma esposa que me ajudava demais, que Deus levou. Entendeu? E ela cuidava de toda a parte do PESPAC. E eu viajava, ela ficava cuidando das coisas. Quando faltava dinheiro, o PESPAC me... É o que fazia, né? Fazia, às vezes. Então, o PESPAC foi uma das coisas que... Eu acho que... Sem o PESPAC, eu acho que não seria pior. Eu coloco os teclados hoje. Às vezes, aí que eu não conseguia mesmo acompanhar todo o andamento da música. Eu recebi convite de estrangeiro para tocar. Brasil inteiro. Nordeste. Sul. Mato Grosso. Rondônia. Tudo. E nessa bagagem tudo assim, você já chegou a cantar com algum artista? Fala assim, artista ou fala assim, alguma pessoa nacional? Cantei, eu fiz parceria com... Cantei de palco com eles, né? Cantar mesmo, na verdade, cantar com eles, música. Eu cantei só com as férias do baile, cantei com o dono da música do Tirinho, que ela não é minha, a música não é minha, que é um amigo meu da Bahia, que hoje mora em São Paulo, que é o Cintura de Mola, a música do Cintura de Mola. O pessoal fala, ah, aquela música é do Tirinho, o Tirinho é do Clésio, não é, é do Cintura de Mola, gente. Ele mesmo fala que a música é minha, ele mesmo fala que a música é minha na época que a música estourou. Hoje muita gente gravou ela, né? Vários, mais de cem regravações. Quem que era sua inspiração para o forró assim? É, o forró que começou no Mato Grosso Matias e já foi para o forró. Você era sertanejo, né? Você acredita, uma coisa, eu gostava muito daqueles, o cara do baile, na época que eu gravei DVD com eles, eu ficava feliz demais. O bom também é aquele Chaparral, né? Chaparral, né? Na época que eu comecei, o Chaparral não tinha acabado. Ô, Clésio, você tocou de tudo, né? Acredito. Eu falo o seguinte, que lá no Primavera, começava que horas? Começava seis horas da tarde. Seis horas da tarde, seis horas da tarde terminava que horas? Meia noite, uma hora da tarde. A hora da corrida. Não, não, a hora da corrida. Não, mas eu falo o seguinte, você tem que ter muita música na cabeça. Tipo assim, um show de um cara hoje, vou dar exemplo, um show de uma dupla, hoje é duas horas, duas horas e meia. Você também faz show essa base. Mas quantos que dá de seis horas até meia-noite? Muita música. Naquela época eu tinha um repertório imenso. É mais de duzentas que um músico. Eu não sou, fala horas já. O quê? De seis até meia-noite dá quatro horas. Seis horas. Eu falei, seis horas, faz de três horas. Então, imagina se, dá praticamente três shows, duzentas músicas. Aí, em vez em quando, você dá uma prolongada? Não, às vezes, aquelas músicas, repete o refrão. Aquelas músicas que é mais tocada, a gente repetia. Chegava, você começava a cantar. Eu começava o forró lá no Gaspago, eu começava com um tipo de música que de seis horas até nove horas era um tipo de público. Calipso, você tocava? Eu dava. De seis até nove horas era um público. Então, é um público mais levado para um sertanejo, música, forró sertanejo, que é forró mais clássico. Aí, depois, que das nove horas, eu pegava mais um outro público, aí eu mudava o repertório. Aí a turma já estava meio... Aí já era a galera mais nova, o pessoal mais novo e chegava. E aí já era outro público. Já vinha forróbó, já vinha Samara, vinha o pessoal deles. Esse tipo de... Monge do forró. Monge do forró, isso, exatamente. Aviões do forró, que eram aviões, chão de avião e a Solange. Tinha o... É o forróbói, né? O forróbói tem uns 50 cantões, que falam Rodrigo do antigo forróbóis, Joaquim do antigo forróbói, DJ também. Você era fã de Washington brasileiro, Washington brasileiro? Washington brasileiro. Você parece a Bikém? Ele parece o cara da Altyan lá, com o padre Washington. E você sabe algum do Washington brasileiro? Sei, sei. Vamos ver se é Washington brasileiro. O Gabriel é um dos melhores músicos, você sabe, né? Gabriel, esse menino... E depois não contam histórias dele, porque tem muitas histórias desse carinho aqui. Tem, não tem? Uai. Isso aqui, ó. Dá pra tocar alguma coisa do o osto brasileiro aí, Pai? Ensaio, hein? O osto brasileiro. Era bom, hein? O dia que eu fui pro show dele, eu voltei a pé, roubaram o carro. Sério? É meu tio. Ó, tá legal, tá legal. Vai! Se eu te currar lá no botapoco, você vai ficar é louca, louca de prazer. O povo vai comer, Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se acabar. E o povo não lembra. Também não arrede-se. Bora se amar, Bora se amar, Bora se esvegar. Bora, 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 bora. Bora se amar. Tá legal. É isso aí. O Ocho brasileiro é um dos caras que mais ganham dinheiro no forró do Brasil. Desce aqui no sentido de Brasília. Na época eu não morei em Brasília. Morou? Morei em Brasília. Eu tive um ano em Brasília. E lá é forte, né? Um forró. Um forte brasileiro lá é muito forte. Não, fala assim, um cenário... Porque o Léo também é de Brasília, eu também sou. Brasília, Brasília, o forrózeiro está... Está lá, né? Brasília. Por quê? Brasília. Porque está perto do Nordeste. É a mistura, né? É a mistura. É para São Paulo. São Paulo é a terra do forrózeiro. Mas o forrózeiro que está nascendo hoje está tudo em Brasília. Candango. Entendeu? É os candangos. Eu tenho um primeiro que é forrózeiro lá. Lá tem forró bolo, lá tem o Cheira do Baile, tem o forró perfeito, tem vários, vários amigos da gente que está lá junto, tocando e cantando. Apesar que hoje, essa onda do piseiro aí que chegou, né? Tirou muito o foco de Brasília. Veio... Xandia Bião junto com... Era muito regionalizado o forró, né? É, exatamente. É igual hoje. O sertanejo, onde é que fica o sertanejo hoje? Goiânia. Antigamente era Brasília, agora mudou um pouco. Saiu de Brasília. Foi para o Nordeste, de verdade. Ainda quando surgiu o Clésio, que estourou, ainda era regional. Ainda não tinha essa proporção que tem hoje o forró, né? É, não tem. O forró hoje já tem uma proporção que... Hoje, 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 na época, ninguém tocava forró em rádio. Toca de jeito nenhum. Rádio que tocava forró era discriminado, né? Agora hoje é obrigado a tocar, velho. Eu estou vendo aí que... Eu estou vendo as rádios hoje. Eu estava em Cidinho, em Goiânia, lá. O que está tocando de forró, velho, você vê antigamente, assim, você via Jorge Mateus, Luan Santana... O sertanejo... O sertanejo tudo caiu no forró. É, eu falo assim mesmo. É, o sertanejo universitário, né? Agora está... O forrózinho junto ali, ó. O sertanejo... O sertanejo hoje está tudo no forró, porque eles querem... Está na onda, velho. Eles querem estar na onda. O batom de sereja, por exemplo, do seu Sosa Kito, Soul Kito. É verdade. Israel Rodolfo. É forrózinho esse leão. É forrózinho. É verdade. Você está... Tem toda razão. E a música de forró hoje é forte no Brasil. O Nordeste emigrou. Ou se todo... O pessoal do Nordeste saiu do Nordeste e veio para o Goiás, foi para Minas, foi para o Mato Grosso. E o Nordeste não tem vergonha de tocar o forró. O Nordeste nem não tem. Ele chega aqui... Está no sangue, né? Ele encosta aqui com o carrinho dele. Quer saber. Ele gosta do forró. Ele faz isso. Não é igual o nós, Goiânia. É o pessoal do sul, do Rio, que quer tocar o Rio, que quer tocar o samba. E é alto. É só alto. É só o que não, né? Não, eles chegam aqui e encostam o forró deles. Quem quiser ouvir, que tampa os ouvir. E o forró também tem umas letras muito assim, né? Muito, muito grande, né? É igual uma novela. Você vê a mulher fugiu com o mototaxista, depois foi ali... Já busca do mototaxi. É, não. Ele já levei uma facada, depois a facada volta. Eu falo assim, o sertanejo dá aquela coisinha assim que o forró, se você for analisar, ele... O refrão é muito... Tem muita coisa antes do refrão, né? Se você já começa assim, você dá três coisinhas, já vem um refrão, né? O forró não. O cara já viajou ali, já foi ali, cadê o C? Aí tem muito duplo sentido também, né? É, eu não entendi. Samara, né? Samara. Oi, Samara, oi, Samara. Tocava muito e desce. Quem você me traz? Essa é a boa, hein? Eu gravei essa música. Põe a Samara aí. Samara. Vamos pôr ao vivo aqui, no Samara aqui. Faz o story. Vou fazer, vou fazer o story aqui. e... He's sharing. E aí Tchau, tchau. Deixou bater na sua cara E te chamar de otária De fazer amor, de fazer amor, de fazer amor Coisa linda, chamosa, o samar Deixou bater na sua cara E te chamar de otária De fazer amor, de fazer amor, de fazer amor E te chamosa, pratinha nervosa A chamar de otária, se não quer mais, o samar Um beijo ardente, olhar de ser humilhante A chamar de otária, se não quer mais, o samar Oh, samara, oh, samara, oh, samara Por que você me traz, por que você me traz Oh, samara, oh, samara, oh, samara Por que você me traz, por que você me traz O teclado, Gabriel Moleno Essa é uma das músicas mais tocadas no forró Na época que eu gravei essa música Focou bastante no samar E aí, o PESPAG Depois do PESPAG você montou outro empreendimento Ou? Eu lembro, parece que tinha um O PESPAG eu fiquei O PESPAG foi quase uns 8, 10 anos ao menos lá Foi quando a minha esposa Tinha um problema com a minha família E na época eu morava em Brasília também E como você fazia Brasília aqui? Toda semana Fala lá e pra cá, Brasília Fazia shows lá também? Fazia shows Eu ia pra Brasília na terça-feira É por isso que a gente conhece o PESPAG lá, né? É, muita gente Eu tinha uma casa de show lá em Brasília Que eu tocava toda terça-feira Que era chamada Casa Nova E terça-feira eu lotava, né? Casa Nova, Brasília Que lugar ali? Casa Nova, ali perto do... Jatinha, Jatinha, Jatinha Não, não Itaguatinha 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 É da rodoviária de Itaguatinha Eu sou de lá Eu sou de Itaguatinha Em Itaguatinha, lá nessa Casa Nova Selândia, ali? Isso Eu morava em... No Goiás mesmo, aqui Naquela cidadezinha ali São Tantã de Goiás Ou Crixânia Aquelas... Gente... Águas Lindas Não Pra cá Vem chegando em Goiás Virando esse... Pela 70 Chegando pela 70 Não, mano Não lembro Planaltinho Não, não Ele era na entrada Era na entrada, né? E, tipo assim Lá no Pesca Pag Igual você falou No começo foi ralado, né? Foi tenso Porque, assim Esse negócio de fazer festa, velho Eu já passei tudo que tinha E que não tinha pra ter Você era promotor também? Eu fiz umas festas aqui A gente já tá aí Até hoje Até um outro, né? Porque aí ia ter um show Sábado Cara, eu já Ganhei dinheiro Já perdi dinheiro Na chuva Uma vez a gente fez uma festa É bom que eu fico falando isso, né? É bom que o povo Estou sabendo da minha vida, né? Eu fazia uma festa Chamada Repúblicas Aqui, a gente já tá aí Repúblicas Fest Ela foi Ela foi, assim Me falar muito Repúblicas Fest Foi bem Gente que fez ela A ideia A ideia foi Foi nossa, sabe? Tipo assim A ideia das repúblicas já tá aí Ganhei muito dinheiro nela Muito Falava muito dinheiro Muito mesmo E perdi Eu perdi uma chuva, filho Lá no Papagaia Aqui no Papagaia Eu tinha enxugado tudinho Tipo assim Eu tinha feito um ano Um ano antes Aí eu tinha trazido Aquele Lucas e Fabloca, louquinha João Lucas e Marcelo João Lucas e Marcelo É Eu fiz com ele Aí eu contratei Gerador Palco grande Tipo uma puta de uma estrutura Vou ficar rico Vou ficar rico Essa eu vou pra praia É, essa eu vou pra praia Aí Ganhei um tanto de dinheiro Palma Mas não ganhei assim Então Aí eu pensei Cara, o ano que vem Eu vou enxugar tudo E vou fazer no mesmo lugar Eu enxuguei, velho Gerador Eu não contratei Gerador Na época era 4 mil Geradorzinho Pra você colocar lá Era muito grande Era 4 Era banda Diminuir tudo Véi Foi dia 26 de setembro Amanheceu aquele sol Solzinho e tal Vendendo muito Eu tava vendendo muito ingressa Véi 2 horas da tarde Uma chuva Ela foi parar De 2 horas da tarde Ela foi parar 9 horas da manhã do dia Nossa E caindo, velho E o povo falava Me abraçava Já que a festa tá boa Porque você não bebe Eu bebo como Quem é produtor rural E quer fazer chover Chama o Joaquim Todas festas Toda festa Uma noite chove Ou frio Moça, Zezé de Camargo Luciano Soltou as mesas Eu tava vendendo Tudo que era Arlan, um abraço Você que fez Junto com o Arlan 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 Gomes Fabiano Guerra Diga o nome Trazer o João Gomes Tá caro Esses dias O cara me ligou E falou assim Já aqui em sábado De aleluia Aí eu liguei pro Arlan Falei Arlan Caiu uma data aí Sábado de aleluia Aí ele Quem que era Show do baão Barato Aí eu falei Não faz Dá prejuízo Aí eu tomei um prejuízo De festa Fodido mesmo Nessa festa aí Porque eu tomei um prejuízo Assim, foda Foda mesmo Aí eu falei Véi Esse trem é louco Aí voltando O assunto Tem que falar Voltando Quando eu falo Volto o assunto Eu olho pro pessoal Da produção Eles dão aquela puxada Porque eu só falo Voltando o assunto E mexer a cadeira A cadeira eu não tô mexendo mais Agora é só voltar no assunto Você tá evitando Tô evitando Tá segurando Tá segurando Faz igual eu aqui Dá uma segurada Dá uma seguradinha E tipo assim Fazer festa Cara Não é fácil Não é fácil fazer festa Eu sei A galera briga A gente fez a República Uma vez lá no Termas Aí tava tendo uma briguinha lá Eu peguei e subi no palco Eu não tenho vergonha de falar mesmo Peguei o microfone Falei assim Cara Vocês tão brigando aí Cara Um tanto de mulher que tem aí É fácil pagar 40 reais no ingresso Difícil você pagar um clube Difícil você pagar um som Pros caras brigarem Aí eu tirei os caras pra fora Chegou Mas não tava brigando Eu falei Não agora vocês vão brigar Mas não tava brigando lá dentro Mas eu fui com segurança atrás Se o cara entrasse ali Eu já dava aquela segurada Então assim Você lá na primavera Lá Igual você falou O peixe já tirava o peixe da represa Já servia assim Eu fiz festa uma vez Só uma aspas aqui Levei 17 mil de prejuízo O Joaquim me falou Léo 17 Eu não acredito No dia eu voltei pra buscar Então o estoque A PRFP para O que não ia ver a vencida Eu falei E o Léo já falou O Léo já falou O Léo já falou O cara tá atrasado Já levei 17 mil Minha mulher tá me comprando A porta de casa Aí o cara Igual eu falo Festa desse jeito Aí Essas coisas que você fez Qual foi a coisa mais Luzetária que você aconteceu Que você falou Não velho Não é possível Tá acontecendo isso comigo Eu já tive Eu já tive prejuízo também Confesso De sair Eu já fui pagar de promotor Também Igual vocês também Entendeu E chegar Não dá errado Uma vez em caçou mesmo Não tinha dinheiro Nem pra voltar pra trás Eu promovi uma festa Juntamente com O presidente Do clube E aí Nós Gastamos uma grana Fudida Pra fazer Essa propaganda lá E tal Com a cidade pequena A rádio lá É a Chegou no dia De embora Não deu uma alma Viva na festa Os carros passavam assim E lá e voltavam E lá e voltavam E lá e voltavam Não ia falar ninguém Se é possível Caminhão de som Palco Segurança Tudo Não Segurança Ficou Pra gente aqui Aí eles olham assim E falam assim Eu quero receber Cadê o meu Cadê o meu Você não tem Pra pagar isso Porque o dia Que você tinha Você fez investimento Mídia Mídia é muito caro Você gastou com mídia Você gastou com combustível Pra você ir pra festa O desgaste Contratando sonho Contratando a ação Contratando tudo Então assim É muito complicado Esse negócio de festa Eu acho Um promotor Ele é um cara Que tem que ser valorizado Tem que ser valorizado Porque é difícil Mas eu tenho um conselho E eu perdi muita grana Perdi muita grana Com esse negócio De não acreditar Na festa Eu também Na época do tirinho mesmo Que eu tava estourado 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 mesmo No auge mesmo Que eu Passava que tinha um carro Tocando ali Outro e outro Tocando ali E o pessoal me ligava E eu falava Não é É 10 contos É 5 contos É 20, 15 contos Você perdeu Nessa época Perdi dinheiro Por quê? Se eu pegasse bilheteria Se eu pegasse bilheteria Eu trazia 40, 50 mil Eu queria fazer Uma vez Um show com você Assim Não cheguei a ligar Pra você não Porque eu falei Com os caras Hoje em todo É eu falei Não cara Vamos trazer o Clésio Era na boate aqui Aí eu falei Pro cara Vamos trazer o Clésio Pra que a galera Quer ver né E aí o cara Não deu certo De ter a data Sabe Mas eu vi assim Mas é Festa é foda né Ainda mais você que está lá Eu tive necessidade de Deixa eu dar um exemplo Frutal Minas Gerais Pipeto Itaba É Estive em Frutal O cara me ligou Pra fechar uma data Com o livro E tal Na época Eu cuidava Da minha agenda Não Não Eu só vou pro tanto E o cara Com medo Deu o maior trabalho Fechei Consegui fechar O show Com eles Se eu tivesse fechado Portaria 50% Eu tinha trazido 50 conto no bolso Mil Aliás 2.800 pagante Você deixou muita gente rindo Nossa senhora Foi igual Teve festa que você Eu tive um show Lá na cidade de Rondonópolis Mato Grosso Rondonópolis também É uma cidade Inclusive eu voltei lá Depois gravei um DVD Rondonópolis Mais de 3.000 pagantes Casa de show lá É enorme Três ambientes Casa lá enorme Mais de 3.000 pagantes Casa de show Não é aberto não Eu dei uma bananada Também muito grande Em Paranaguara Ali é bom Fechamos um show Lá com montanha Inclusive esse ano Vai ter show Essa festa novamente A festa das barracas É na iguara É a festa das barracas A gente tem Telespectador lá de Fortaleza O Rick Rodrigues Você manda um abraço Para ele Alô Rick Rodrigues Aquele abraço Para o Clésio Teclado Você pode mandar mensagem Para a gente Para fazer um show dele Que povo contratar a gente Que a gente faz Aí você fez lá em Paranaguara É bom Lá tem os meias bonitas Sabe aquele artista Que estava Começou a estourar E você não sabia Onde é que você agarrar Se agarrar Eu era acostumado A pegar 600 contos Num show Aí de repente O cara me ligou Lá do Paranaguara Ó um show aqui Numa quarta-feira O que você faz Pô Quarta-feira à toa Vou levar um balézinho Fechei na época É 2.500 contos Nem gasolina Feliz demais Você foi mais não Não Você tá em 2.500 O cara na hora Me pagou Cheguei na arra Um puta de um sonho De estar de São Paulo Mesa Na época Que era uma das melhores Mesas digitais que tinha Meu técnico Não sabe nem Onde é que passava O Piraninho Era o Djalex O Djalex O Djalex O Djalex é gente boa O que aconteceu Cheguei lá Puto na aparelhagem Humildezinho Todo mundo humilde Pessoal do balé Pessoal da nossa produção Você foi de van? Eu já tinha Não, eu fui no ônibus Já tinha um ônibus Já tinha um ônibus Já tinha um ônibus Já tinha conquistado Dois e quinhentos Ficava dois Tá bom demais Não é só pra dois Dá pra me pagar Pra mim Peguei e falei o seguinte Amigão Eu fechei essa festa Que não sabia Que festa que era essa E eu Eu não vou Não vou conseguir Pagar esse cachê Pra você Passar o som Peguei todas as minhas coisas Juntei Juntei o equipamento Meu Juntei tudinho Falei Vamos lá Falei Falei pro hotel Falei pro hotel E Cheguei no hotel Liguei pro meu contratante Falei Olha Quando você me contratou Você não especificou Que tipo de festa que era E Se você tivesse me falado Que era uma festa Desse tamanho Desse porte Eu não teria pegado Esse show Pelo valor Pelo valor Jamais Inclusive Eu ia fechar esse ano De novo Vai acontecer Vai Não sei se aconteceu Pro prefeito Acho que fechou Fechou a cidade Por causa do coronavírus Tá demais Liguei pra ele Ele falou Ah Clécio Tá tranquilo Rapaz Vai ajeitar o som Pra você Peguei Saí do palco E desci Falei pro hotel E cansa Passa um pouquinho Os caras do som Falei lá Vamos passar o som Pra você O cara ligou Pro dono do som Lá em São Paulo Seu técnico Não quer Passar o som Pra banda Contratei o som Vocês tem que fazer O seu trabalho Dando pro cara Tudo O cara ligou Pro cara Do técnico De lá Fez o cara Passar o som Graças a Deus Mais de 40 mil Pessoas Lá em Praneguara A gente dava Sim Praneguara Essa peça Essa peça lá Vai matar Essa peça lá Ela acontece todo ano Lá É a festa das barracas Acho que é assim mesmo Eu já fui já Eu já bebi muita cerveja Entendeu Então assim É gente E muita Muita Nessa época Foi Lucas Lucas Cartologia No outro dia Rio Negro e Solimões E Clésor Estreclado Aí foi no sábado Clésor Estreclado Dia bom No domingo No domingo Foi a banda Nova York Na época É espelho de Sosmao Tocou em Sosmao Toquei demais Tocou lá Tocou lá Então eu perdi Muita grana Outro O público O maior Record de público até hoje, foi o Bonear Brasil. Quando foi? O Rebo de Puglin já está aí. O Clésio Seclado. Ninguém conseguiu colocar tanta gente no Bonear igual o Clésio Seclado. Na época do time. A fila para entrar estava chegando lá no BR. Não é que estamos de casa? Estamos de casa? Não faz nada, com certeza. Estamos de casa desabilada. Eu fiquei... Daquele dia, quando eu fui gravar o DVD, eu gravei umas musiquinhas lá no DVD, o primeiro DVD, o Dadá ficou rindo para a barreira. Até hoje. Até hoje. Ele abriu aquele Lava Jato, então ficou com dinheiro. Com dinheiro. Lava Jato e dinheiro. Então, assim, foi um público daquela época. Eu estava ingratilhando, não sabia nada. Peguei esse show, você acredita, por dois mil reais. Você não tinha proporção, né? Não tinha proporção. O valor que você tinha... Na verdade, na verdade, eu não era questão de... Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Você não sabia, né? Porque a música estourou de um jeito tão forte. Aí apareceu empresários. Dois empresários de Goiânia. Apareceu um empresário de Minas. Apareceu um empresário do Mato Grosso para trabalhar comigo. E, às vezes, até eu dei um chute. Deixando a oportunidade passar. Deixei, às vezes, até deixei. Alguma oportunidade passar. Uma das maiores oportunidades que eu perdi, que eu acho que eu perdi, foi o empresário daquela banda, daqueles caras que cantam sertanejo. Gente, aquele que teve um acidente que um baixista desmorreu. Eu fiz um show lá em... na cidade de... Frutal. para mais de 40 mil pessoas. Esse show, não. Na verdade, não foi um show. Foi um... Eu me recordo desses... A rádio... Eu estou recordando. Porque é a dupla, né? A rádio 105 FM de Frutal. Ela promove todo ano um show com os artistas que ela trabalha. Nessa época, ela trabalhava com a gente. Com o concreto e o teclado também. E a gente parecia... fazia três músicas. Convidaria... Convida todos os artistas para participar desse show beneficente que a rádio fazia, né? E... Na cidade lá. No Parque de Exposição do Pecuário. E lá nessa época que estava... Max Belucci. Max Belucci. Isso. Max Belucci. Era o empresário deles. Era o empresário deles. Teve comigo lá e... Falou comigo. Falou, Cléus, estou precisando de um artista de forró. Era o C. O C é o cara que... Eu peguei... Na época, eu estava com o Pipoca lá em Minas. Que cuidava da minha carreira lá em Minas Gerais. Eu apostava toda a ficha dele. Peguei e não quis. Dispensei a proposta dele. E passou. E a coisa não pode passar. Nesse show que estava lá Amado Batista, Teodoro Sampaio, César Menor de Fabiano, Jaine, Chico Rei Paraná, Lucas Lucco, todo mundo começando naquela época. Aqueles caras eram vários artistas. 45 nomes de dupla nacional que eu estava no meio. Quando eu subi do palco, eu lembro direitinho, eu estava Teodoro Sampaio cantando. Teodoro Sampaio desceu do palco, todo mundo cantava três músicas. Três músicas desciam e iam embora. Cheguei, eu já cheguei, fui lá para o Camarim, já entrando no Camarim, fiz a produçãozinha passei um pó de arroz no Camarim lá e já desci, se já cai na parte de entrevista, da entrevista com a imprensa, tira as fotos e tudo, e ali se já cai direto para o palco, se já sai direto para o palco. subi no palco, quando eu subi no palco, cantei beijinho, cantei o aviãozinho quando andasse com os dois. Qual que é o aviãozinho? O aviãozinho está estourado hoje, quase nove milhões de acessos, quase nove milhões de acessos no YouTube, Clésio dos Teclados. Gente, olha, vocês que estão nos ouvindo aí, entram no meu canal, Clésio dos Teclados oficial, que eu perdi um canal, eu perdi um canal de mais de 35 mil seguidores, não consigo mais recuperar. Então, assim, meu canal novo, estou iniciando meu canal novo agora. Não, mas agora você está no Sevill, vai aumentar, vai ser 100 mil. Galera do Sevill, entra lá no meu canal, Clésio dos Teclados, Clésio dos Teclados oficial, lá tem música nova, é a Lambique do Forró, que é uma música nova que a gente está lançando aí. Vou lançar semana que vem a música nova desses meninos aqui, desses dois meninos aqui, tá bom? Espera, Clésio, antes de você começar a cantar, você falou o negócio do Tirinho, você falou que você perdeu a oportunidade, assim, mas o compositor ganhou muito dinheiro, ele falou, chegou a falar para você? Ele ganhou, não sei se ele ganhou tanto dinheiro com a música. Mas você tocou muito, não, fala assim, porque você deve ter, ele deve ter ganhado porque você tocou muito. Foi demais. Se 10 pessoas gravaram o Tirinho, você foi o número 1 que tocou mais, pela lógica. Hoje o Tirinho, hoje está chegando em 20 milhões de acessos. Não, então, mas você foi o cara. Comigo. Não, eu estou falando, você hoje, nos caras que gravaram, você foi o cara. 20 milhões comigo. Imagina que você quebrou, né? o nosso povo que colocou, mas 50 pessoas, cada um teve 200 mil acessos, é muito acesso no YouTube. Na época, eu peguei uma graninha, até mais ou menos, pela monetização do YouTube. Não, eu não consegui, eu não ganhei nada com o YouTube até hoje. Você quer saber a verdade? Ninguém me deu nada. Então, a galera do YouTube já me escutando, eu não ganhei nada com o YouTube, ninguém passou nada para mim. Olha os patrocinadores, olha o patrocinador, vocês estão ouvindo, o YouTube não paga nada. Então, você viu aqui, tem os patrocinadores que não pagaram. Não é que o YouTube não paga nada. Eu não sei, eu não mexi com o YouTube. Na época que eu estava estourado, eu abri o meu canal, não sei, não fiz nada. Você está entendendo? Hoje em dia, hoje tem galera que vive, vive com o dinheiro do YouTube. É verdade. Vários, vários. Hoje, se eu fosse pegar o dinheiro do YouTube, eu estava atropogado. Mas você viu, não está ganhando nada do YouTube, não é? Não, então, não demorar, os patrocinadores, o Baiano, aqui é o Baiano, vamos aumentar o patrocínio, então vamos aumentar os patrocínios. Não, e outra, depois dessa entrevista com o Clécio Teclado, e música nova, que delícia, isso eu quero até cumprimentar meu parceiro, meu amigo. Assisteu a entrevista dele? Assiste o Mark, que delícia. Você não viu a parte que eu falei que eu achei o cara pinta, não, né? Eu achei ele. Eu achei ele meio assim. Ele revelou o dono aí. Mas isso aí, eu vou te falar um negócio para você. Isso aí faz parte do script. Porque o Léo, o Léo é o casado. O Léo é casado, então não pode... Eu também estou casado. Bem casado. Eu também estou casado. Ah, está casado? Eu também estou mandando um beijo para a dona, né? Giovana. Mentira. Ela não sabe... Giovana não sabe... Você não está sabendo. Ah, mentira. Ela não sabe disso. Ela é de onde? Já está aí? Já está aí. Giovana já está aí. Um beijo. Giovana Fernandes. Giovana, só vai sair isso aí na entrevista se você seguir o canal lá do Serviu. É, está seguindo já. Olha, o pessoal está esperando a música do aviãozinho aqui. Aí, Clécio, só para ter... Voltando ao assunto, né? Para ter uma olhada aqui. Se eu não falar voltando ao assunto, o nosso produtor não fica bravo, né? É... O que eu estava falando? Mesmo eu esqueci de porra de tudo. Ah! É o uísque que você está bebendo. Que Deus, eu vou beber. Então, vamos lá. Você está falando do Tony Francis. Não. Você acha ele pinto? Do... O Eclipse, o Eclipse, É, foi um negócio de entretenimento, gente falou um negocinho porque o Léo é o casado da turma. Certo. E eu sou o solteiro. Então, aí sobra para mim as coisas. Mas é para casar esse menino. Então, sobra para mim as coisas. Mas depois do serviço você vai casar. Não. Você é um cara boa pinta, velho. Você é um cara boa pinta, velho. Você é um cara que casou. Então, assim, eu falei que o Edgar é pinta tudo por quê? Pelo canal. Então, no meu íntimo eu não falava isso senão a gente sem essa brincadeira, né? Mas, assim, tudo pelo canal. Então, você está desfazendo tudo que você falou, Galá. Está desfazendo tudo que eu falou. Vamos cantar a música aí? Aviãozinho, lá para a galera de Brasília que está ao vivo aqui. Ah, está de Brasília? Carlos e Kátia. Vamos dar um abraço para você. Carlos e Kátia, vai para você. Vamos voar no aviãozinho! Simbora balançar, Simbora balançar. Boa! Combienzinho danado para balançar, balançar, pero não cai solta. Combienzinho danado para balançar, balançar, pero não cai solta. Gabeãozinho danado para balançar, balançar, mas não cai, Vai balançar! Vai, Carlão, Lavajá Tropicália, Malvivo aqui, show, aí, essa é uma das músicas, eu fiquei surpreso de ver o acesso dessa música também no YouTube, chegou a 9 milhões de acessos, essa música, você foi o primeiro a fazer, essa é a regravação, a galera conheceu mais na sua, e a gente tá falando aqui de perrengue, né? O Gabriel Moleno tá do seu lado aqui, ó, o Gabriel Moleno tá do seu lado aqui, lá em Senador Canedo. Quando ele falou isso pra mim, eu sou o Ritma, eu falei, moço... Não pode falar, mano. Não, mas, no caso, igual assim, você, o Clésio, o promotor em si, né? O promotor, ele é mais ou menos igual a história do circo, né? Igual, você vai lá, você aluga um clube, eu também já fiz isso. Aí você vai com aquela... Eu gosto, eu sempre gosto de ter uma casa de show. É, eu falo assim, nesse esquema, assim, é um pouco de circo, né? Se você for analisar, assim, você chega na cidade, você aluga, aí você tem que alugar ação, você tem que alugar isso, assim, assim... Senador Canedo, foi um sofrimento pra vocês? Oi, eu apossei minhas fichas lá, Canedo. Essa é boa. Apossei minhas fichas lá em Senador Canedo. Quando eu desci de Brasília, eu vim embora pra Chataí, né? E tinha aceito um convite de um amigo meu lá de... Coiatuba. Vamos montar uma casa de show aqui em Senador Canedo, ele estava morando em Senador Canedo. Vamos montar uma casa de show aqui, mas eu, eu tinha os equipamentos, tenho os equipamentos, tudo, né? Som, iluminação, panel de LED, essas coisas erradas. Tem ainda? O UV. Tem ainda? Tem, tantas coisinhas lá tem. Aí nós pegamos essas coisas, vamos montar. Fui lá, eu fui em Senador Canedo, olhei o... O clube. O prédio lá, o prédio muito bom, salão muito grande. Falei, nossa, isso aqui, se eu... Se der certo, eu estou com a bosta do governo, vai ganhar dinheiro no bolso. Vou morar aqui. Não, já fui de morada, já. Malek, peguei minhas coisas. Levou o Gabriel. Chegou o Samuel Lennon. Chegou o Samuel Lennon. Chegou o Samuel Lennon do lado. Ela já foi toda produzida. Toda produzida. Eu não usava esse cabelo. Não usava esse cabelo, não. Eu usava esse cabelo. Eu vi um Rastafari, ele usava mais diferente. Depois que começou o trabalho comigo, eu mandei ele ficar mais... Mais ajeitado. Mais ajeitado. Ah, muito esquisito. E o Mauro... Aproximado das mulheres, a mulher corria dele. Cabelo grande? É, é, é. Não precisa me cutucar, não. Ele está com medo de entrar no assunto. Ele está com medo de entrar no assunto para lá e a mulher dele escutar. Não, esquece. É passado, não é passado. É, 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 é coisa passada, não é. É, é assim, é, 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 já foi, é, é, é. É, agora para frente ele vai ser um homem. Igual eu também. Eu sou um homem sério agora, eu sou um homem sério agora. Então, assim, aí nós montamos a casa de show lá, levamos equipamento, carreta de som, carreguei tudo para lá, montando grau, montando painel de verde, pintou, pintando, sofrendo para caramba, ralando para caramba. E eu peguei o primeiro bairro. Sexta-feira? Sexta-feira. Deu a alma viva. Ninguém. Contratei banda de Brasília, contratei banda de sei o que, esse aqui só esperando, só esperando a hora. Não montou o camarim. Não, montamos o camarim. Meus fãs, xerafôs. Bande do clé dos teclados. É clé, esse daqui, clé. Não, pessoal, que esse tapete. Esse é um show que a gente faz, né? Tem aquele... A gente põe o bando, tira foto com a galera, tudo e sempre tem algum... Aqui tem isso também, viu? A gente tira foto com você abraçado, tem o tempo, tem o tempo, tem o tempo. Então, assim, rapaz, eu fiquei lá... O primeiro dia não deu ninguém. O primeiro dia não deu ninguém. O segundo piorou. Aí eu peguei... Eu tinha um show marcado para fora, eu tinha que cumprir com a minha agenda, né? Peguei e vim embora, lá que é meu sócio, estava cuidando. Levou o Gabriel? Ele veio comigo. Ele estava tocando a bota de guitarra. Ele era guitarrista. Aí nós carregamos ele, viemos para Jataí, fizemos show, não sei lá, qual cidade? Não lembro mais. A gente viaja muito, a gente não lembra mais. Fizemos esse show, voltamos, foi um episódio de semana, cheguei lá, o meu sócio está lá, na tristeza. Comprando. Paz, um caminhão de cerveja para colocar lá. Um caminhão de cerveja. Tem aquela promoção, escarrega, põe ali para gelar. Tudo que tinha, que não tinha. E aí? Como é que faz? Vamos fazer o que com aquela cervejada? Não dava ninguém. Sentamos o papo, vamos tomar umas pingas. Vamos pegar essa bebê estreia aqui, porque não vai virar nada mesmo. Trabalhamos lá, fiquei uns 30 dias. E por que foi? Você acha que... Não, eu assim, pegamos uma casa queimada. Esse é o problema, né? Infelizmente, é o problema nisso, né? Na verdade, isso existe em todo o Brasil. Casas que acontecem de um acidente lá dentro, acontece algum acidente, não quer ir naquela casa mais. Então, você pode colocar qualquer artista lá dentro que não vai, não acredita. Fez a credibilidade. Fez aquela mídia, meteu o som. Clésio dos teclados. E tal. Já surprei demais nessa bíblia. Então, peguei minhas coisinhas, comecei a juntar. Aliás, fui embora. Trouxe o que couro do carro, fui embora. Larguei um punhado e tem pra trás. O Negão falou, o Valdinei falou assim, que tomava banho em cima do... com a... um chuveiro que tinha... É uma mangueira. É isso aqui? É verdade. É. que eu vou ficar com o Valdinei. Você até ouviu, o Valdinei. O que era o Valdinei? O que era o Valdinei? O Valdinei? O Valdinei. O Valdinei. O que é que saiu aquele Valdinei? O Valdinei? O mesmo negócio, pra pegar mais um pé do Negão aqui? Não. Eu sei do que ele fala. Ele é boba, ele fala pra mim e eu não falo. Eu conto pra eles. Nelson Rubens. O homem da fofoca. O futebol do Brasil. E uma história de um tênis lá em Lagoa Santa. Didi Alex, com Deus. Isso mesmo, carnaval. Eu tenho foda até hoje naquele tênis. Tem. Com o dedão dele pra fora, assim. O Clássico me salvou. Ia tocar descalço no show. Ia tocar descalço no show. Descalo. Esse menino aqui quando chegou na banda, eu vi isso aí. Eu até vou pedir, tá vendo? Tá mais ou menos? Ela é mesmo. Arrumbou teu casamento. Mas ela sabe ou não? Ela sabe. Eu nem sabia que eu tinha casado. Mas ela não sabe disso. Ela sabe agora. Ela não sabe disso, não. Quando ela descobrir, ela termina. Quando ela descobrir, ela termina. Mas ela vai descobrir depois de hoje, ela terminar. Eu quero saber que ela terminar. Eu não vou nem conseguir trabalhar. Ele deu um pinga demais e quando não consegue. Então, assim, ele mudou. Ele deu uma melhorada. Melhorou. Arrumbou os camelinhos. o pai dele corta todo dia o cabelo dele. O Fala Nenso Pai dele é músico, né? É músico. Tocou também. Você já viu que eu toque a cana também? Eu sou amigo meu demais. Eu toque pra caramba. Mas o Rogério, os meninos. Eu quero até parabenizar eles aqui com os grandes companheiros que eu tenho, um amigo que a gente tem. E está cuidando bem do meu teclado. O Clézio, igual você falou, você teve o alto lá, do tirinho, foi aquela coisa, a explosão. Você não aproveitou? Tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Eu falo assim, tudo é um aprendizado. Foram os lugares, viu que não deu certo as coisas. Hoje, vou dar exemplo, em 2022, começou a voltar os eventos. Você faria isso? Começou e parou. Vai voltar. Você voltaria hoje de novo em cada uma cidade que tem um clube? Falar assim, cara, eu vou hoje em São Simão. Tem um clube ali, eu vou ali fazer igual eu fiz lá em Negócio. Você faria? O que você aprendeu naquilo ali? O que você faria hoje? Nessa minha trajetória de viagens, eu sofri demais com um carro velho, com um carro novo. Estraga. Estraga. Fundir motor de carro. Cabo gasolina. Dito, quando é trem. História pneu. História pneu. Nossa. Dirija a van. Não é uma história de carro. Nós passamos a noite inteira aqui e não acaba o assunto. Mas vamos esquecer esses carros. Você dirigia a van? Eu não sabia de negócio de carro. Eu dirigi a van. Ele que aguentou o C aqui. Eu dirigi a van. Eu dirigi a van. Ele falou que você dirigia a van, aí quando você chegava na cidade, você passava para o outro. Para o motorista. Mas chegava a van. É, você dirigia a van. Isso faz parte mesmo do Brasil. Na verdade, eu sou um cara super responsável. Eu sou um cara super responsável. E eles sabem disso. Eu saí de casa, os meninos que dançavam comigo, o Boticão, o Jair. O Boticão, um abraço para você. O Jair, o Boticão, o João Pedro, a Paulinha, a Tassiane, a Cíntia, a Deane, e várias pessoas de fora também, vários bailarinos, sabem que eu sou um cara responsável. Quando terminava o show, eu não aceitava, não dava conta. Embora, né? Vambora, vambora, vambora. Então, me dá a buleia. Porque eu sou um cara responsável. Eu sei os meus limites. Quantas e quantas vezes eu terminei o show quatro horas da manhã e que a gente tinha que vir embora para cumprir a agenda. Porque tinha uma agenda lá na frente e eu contratava uns motoristas. Já tive muitos motoristas bons. Com o meu amigo Rogerão. Alô, Rogério. Estiveram nos ouvindo aí? Rogério é um grande motorista que eu tive. E tive outros também. Eu confiava. Mas tinha uns que eu não confiava. E a responsabilidade estava no meu nome. São várias feitas em julho. Na pessoa. Eu saía com 11 pessoas dentro do ônibus. Eu tinha que levar eles e trazer de volta. Muitas das vezes eu saía de casa na quinta-feira e chegava na segunda ou terça. Entendeu? E eu queimava dois tanques do ônibus viajando nesse mundão aí. Você vê. 900 litros. Eu queimava 1.800 litros no ônibus viajando nesse mundão de Mato Grosso, esse mundão de Minas, esse mundão do Pará, nessa região, para todo lado. Então, o que que acontece? Eu preferia eu pegar. não me alimentava porque se me alimentava me dá sono. Pegava duas horas, quatro horas da manhã. Um dia eu saí da cidade de fronteira, Minas Gerais. E eu tinha que ir para onde? Rondonópolis. Isso, ao contrário, É. Você vê. E a gente estava no ônibus. O ônibus é 90, 100. Não passa disso. O ônibus não pode acelerar. A velocidade dele é 90, 100. E assim, os guardas estiverem nos ouvindo aí. A velocidade de 11 é 90 por hora. Então, eu tinha mil e poucos quilômetros para rodar, velho. Eu sei da cidade fronteira. Vai lá para o Mato Grosso. Aí, para o Mato Grosso. Sai de... Você vai pegar aquela serrinha que sobe ali? E eu entrei. Eu fui acompanhar um tal de um GPS. Os meninos que estiveram me ouvindo aí, vai, 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 chega, vai rir. E eu entrei. Quando eu saí de fronteira, eu peguei e passei para o... A cidade de... Frutal? Tuitaba? Não. Aí, eu entrei para outras cidades. Eu não conhecia. O GPS me jogou numa cidade que eu não conhecia. Eu rodei. Eu rodei uns duzentos e poucos quilômetros e caí num estado de chão. No ônibus? No ônibus. Você imagina. A turma tão adianta. Aí, eu peguei e voltei. Não, não vou passar por aqui, não. Eu vou passar por onde eu conheço. Aí, eu desci, entrei para o... Vou passar para o Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Aí, eu vim. Naquela viagem que eu entrei, eu fui fazer uma manobra. Eu joguei uma casinha de... Eu joguei uma casinha daquelas de... Ponto de ônibus no chão. Eu passei, eu passei um ônibus em cima daquela casinha. Fui fazer uma manobra assim, quando eu... E o volante é meio louco, né? Você dá dez voltas para fazer uma, para fazer uma. Aí, eu fiz aquela manobra lá. Eu fui fazer a manobra assim, quando eu joguei o ônibus assim, a parte de trás do ônibus. Fui naquela casinha de ponto de ônibus e era de concreto, velho. Aquelas casinhas de ônibus. E eu empurrei ela para lá. Não vou nem falar o nome da cidade, o pessoal estava vindo atrás de mim. Queria cobrar? Aí, eu joguei aquela casinha no chão e abri um buraco assim, na parte traseira do ônibus. E nessa época só estava na hora, só estava eu e meu companheiro DJ Alex, que nós dois era o meu. DJ Alex era o meu parceiro na mulher. Eu não dirigia não, mas ficava comigo. Ele é fofo, eu gosto mais. Ele está tocando umas músicas nossas lá. Está tocando bastante, DJ Alex. Está tocando bastante. Quero até mandar um abraço para ele aí. DJ Alex. DJ Vovózão, né? DJ Vovózão, né? Galera, se quiser contratar um DJ aí, ó. De peso, né? De peso. Então, ó, acelerei. Vi almoçar em Jataí. Eu já liguei lá de casa. Lá de Minas, passou em Jataí? Passei em Jataí. Passa por aqui, por aqui. É, é. Eu liguei para minha esposa, falei, amor, faz um rango para nós aí que nós temos que ir para Rondonópolis. Quando eu cheguei em Jataí, era quase duas horas da tarde já. Ixi, mas quantos caem para Rondonópolis? Rondonópolis para Rondonópolis? Rondonópolis para Rondonópolis. Rondonópolis para Rondonópolis. Aí eu peguei, nós almoçamos lá. Minha esposa levou comida para a gente, nós lá no Poço, o Sucal. O tema era tão feio, né? Do lado da Churrascares do Sucal, lá. Não, mas eu vou tratar de onze pessoas na Churrascares do Sucal. E a comida da patroa é mais gostosa. É, claro, é muito casa, mas nós comemos aquele trem e, ó, quando eu cheguei em Minas, em Minas não, eu cheguei em Mineiros. Cidade boa, né? Cheguei em Mineiros, um pouquinho antes para cá daquele Corvo do Ferro ali. Você acredita que aconteceu? Tinha um ônibus e o pessoal que estiver me ouvindo vai lembrar bem dessa história. Nesse dia, o ônibus bateu em uma carreta. Você bateu? Não, um outro ônibus. Ah, outro ônibus. Tinha uma parada lá. Um ônibus bateu em uma carreta e nesse ônibus tinha um bombeiro. Inclusive, esse bombeiro até faleceu. De Mineiros, parece. E esse bombeiro estava ao lado do motorista ali, naquela época, o ônibus veio e bateu assim na traseira da carreta. e aí o bombeiro foi e bateu. A tessa morreu na hora. Cheguei lá, estava aquela parada de ônibus. Você acredita que eu saí de lá quase 5 horas da tarde? O show tinha que começar. A sorte nossa é porque Mato Grosso é uma hora menos. E aí eu estava com o motorista com o pé de chinelo, não vou nem falar o nome dele, ele vai saber quem que é. Se ele escutar essa entrevista, ele vai saber quem que é. e não andava de jeito nenhum. É ruim. Aceleravam, 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 e foi. O tempo estava fechando, escurecendo, e não era nada, não era mistrado. Quando nós conseguimos sair, o tempo escurecendo, e nada. Quando desceu ali aquela Serra da Petrovina, não, antes desceu. passou ali a cidade de cidadinha de Mato Grosso ali, vi que não andava. Alto Araguaia. Barra do Garças? Não, depois de Alto Araguaia, cidade chamada Alto Garças. Alto Garças. Tudo Barra do Garças, tudo tem Garças ali. Quando eu vi que não andava, não andava não, peguei quilômetros, eu não fiz a licença ali, porque eu preciso chegar, eu preciso pegar para o show, eu preciso chegar para o show. A galera estava me esperando. aí eu peguei quilômetros e fiz umas cortadas. E o DG Alex do seu lado? Do meu lado, meu parceiro, o DG Alex do meu parceiro. Ótimo, ele é o copiloto. Conseguimos chegar lá, chegamos em Rondonópolis, era 10 horas da noite. Vixe, o promotor estava a puta da vida, né? Estava igual a nós aqui. Já chegamos, já chegamos, já chegamos dois, já correndo, já descemos o trem. As bararinas já pôr no roubo, no meio do palco. Enquanto a galera foi passando o som, na série que eu tinha os Rold, que cuidava da parte de montagem desse trem, e eu recorri para o hotel, tomei um banho, já levei o pessoal do balé para tirar um pouco da moaca, da... suar. Vamos lá. Esse trem de balé, velho, uma vez, tinha um show do Dijavô, lá em Goiânia. Não, da Dijão. E Juninho, Portugal. Aham. Você viu o que deu? E eu, eu estava casado na época. O seu lado está funcionando no Instagram, aí? Eu estava casado na época, e tinha as balarinas, né? Eram umas 15 mulheres, tem três, é uma mulher para cá, para cá. E eu subi no palco, eu fazia parte do show lá, não estava falando da finada, não. Não. E as mulheres, as balarinas, é o seguinte, ela termina a música, já tira a roupa, já põe outra roupa, e já põe, Com certeza. E as mulheres, estão de boa. Eu estou lá no palco, sentado lá assim, do lado, vendo o Dijavô, e eu lá. Aí acabava o show, a mulher tirava a... Já desce o palco, a saia, velho. A saia tirando a roupa, a saia. E já pega outra, e já veste, e eu já fiquei no lado do palco. No show, você não viu nada, né? Não, a mulher falou assim, o que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo? E eu, não, eu só estou acompanhando o show. Aí eu falei, velho, como que esse povo, tipo assim, cava a música, as mulheres já trocam de roupa, já fica ali, já não está... E elas não preocupam mais com ninguém. Tipo assim, tem pessoas, tem prefeito, que faz as estrelas, já chega tirando as roupas, já vai pondo os negócios. Eu falo assim, a estrada tem essa loucura, né? Ixi! É igual você estava falando assim, voltando do Ronanopos. A gente, no palco, eu sempre tive uma coisa comigo, quem sai de casa, o público que sai de casa, ele não quer ver artista fechado. Ele sai de casa porque ele está bem consigo mesmo. Quando a gente não está bem, ele não sai de casa. Ele quer ver um artista para frente, quer ver um artista que interage com o público, que conversa, que dá moral, que pega na mão, que tira foto, né? Então, assim, quando eu saio de casa, eu esqueço dos meus problemas. Meus problemas ficam em casa. Ninguém é obrigado a ter um artista que fica a cara fechada. Você vai lá para dar o seu melhor. É, eu vou lá para dar o meu melhor. Então, isso acontece muito. Eu também troco de roupa no mundo do show. Eu troco camisa, eu sou, eu tenho vezes que eu tiro, eu troco duas, três camisas no show. E é rapidão. Porque a pressão, a pressão é grande. Aí o teclado está fazendo um sol, e você vai no solzinho aqui, eu corro lá e já, já, já vou saindo do palco, já arrancando, tirando, e entro para o camarim, já troco, já volto de novo. Eu fiquei com uma curiosidade. Você foi muito sertanejo, fez dupla. Você levou o sertanejo para dentro do forró ali, tipo o milionário José Rico, por exemplo. Já cantei. Chico Rei Paraná, colocado no teclado. Já cantei muito o forró sertanejo. Na época, que eu comecei a fazer forró de verdade mesmo, a gente cantava só música sertaneja no forró. Que era Rio Negro Solimões, tinha muita música. Teodoro Sampaio, tinha muita música de forró. César Paulinho. E assim vai. Muitos artistas, aqueles artistas que cantor morrer no palco lá, cantor de rodeio. Então, assim, na época que eu comecei a cantar forró mesmo, realmente, ele cantava sertanejo de forró. Eu fazia casa de show, eu trabalhei muito com a terceira idade, o pessoal da melhor idade que recebiu, na época, não era nem Clésio os teclados. Eu trabalhava com Clésio e Carmelo. Tentava esquecer de falar do meu parceiro, meu amigo, meu irmão, o Carmelo. É a trajetória tão grande. a gente trabalhou muito com ele, a gente fez muito forró. Inclusive, tem muita pessoa da melhor idade que me conhece, sabe o quanto eu era dedicado no forró, mas era um forró diferenciado. A gente cantava Chora Carolina, quando a gente tocava Mocinha da Cidade, onde a gente fazia até hoje eu ainda canto ainda, quando eu faço no baile para a melhor idade. Já está aí uma referência em termos de música, e o Clésio acho que foi o único do forró que se destacou a nível nacional. Você falou da sua experiência, toda a trajetória sua, a experiência que você atingiu na sua carreira, hoje, se Deus lhe der oportunidade novamente, o que você faria de diferente na sua carreira? Eu acho com a música nossa, né? Eu não estou falando assim. Na verdade... Agora o Clésio voltou em 2022, eu vou voltar com tudo, meu trabalho, uma coisa que eu não tive a oportunidade... Tem muita coisa, tem muita coisa que eu não faria. Eu não faria coisas... Por exemplo, show. Eu não faria e não estou fazendo mais. Eu não vou sair de casa mais hoje, largar a minha família, o meu conforto da minha casa para sair de casa para ir fazer um show e arriscar. Não que eu sou um cara... Ah, o cara está crescendo... Mas rodou demais, né? A minha cabeça mudou. porque eu passei dois anos. Você sabe o que é passar dois anos? Quando começou a pandemia, eu tinha mais de 40 mil de show pegado. Eu tinha oito show fechado, estava fechando dois meses, três meses de show fechado. Então, o que acontece? Eu vivi dois anos numa pidaíba. O pessoal da música sabe disso. Até eu também. eu fui o primeiro a parar e fui o último a começar. E eu não comecei ainda, gente. Eu fiquei dois anos sem fazer show. Fazia poagem na minha casa, fazia alguma brincadeira em casa, umas lives, eu andei fazendo duas lives, três lives, parece. E, ao mesmo tempo, mas dinheiro mesmo com a música, não. eu tive que me virar. Eu falo muito lá em casa que dois artistas que eu tenho vontade de levar no Nordeste, você foi muito para Mato Grosso e Minas Gerais. Nordeste, se foi, foi pouco, né? Não, foi pouco. Eu tenho dois artistas de Jantaí que eu tenho referência para levar lá, que é Renan e Raim e Henrique Leste e Teclados. Tem muita vontade de fazer um trabalho com vocês lá. No Nordeste que eu tive, no estado do Nordeste que eu tive, foi Tocantins e Pará. só tive desses dois estados. Aí eu tive mais para cá para essa região. Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Sarapatel, Mochada. Eu já cheguei bebendo e conheci o Carlos, um abraço para você, Carlos. Quando eu vou lá em Brasília, lá é bem recebido. Piscina e comida e mais não sei o que é isso. Eu tenho uma saudade de Brasília, eu não consegui, eu não me dei bem em Brasília. Eu gosto de Brasília. Eu não me dei bem em Brasília, financeiramente. Falta uma assessoria, né, Clésio, que é o potencial que o machista você tem. Porque, na verdade, a música do Clésio Teclado quando entrou em Brasília, quando eu fui para Brasília, a música ainda estava engatilhando aquela região lá. E eu plantei algumas coisas em Brasília, de Eduda, que é um referente que me levou para Brasília e trabalhava, cuidava da minha carreira lá em Brasília. E nós fizemos um trabalho grande na cidade de Brasília. Só quando começou as coisas fluir, eu tive que ir embora. Foi quando a minha esposa ficou doente. Eu tive que escolher a vida da minha esposa ou a minha carreira. Você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, assim, eu abri mão da minha carreira para cuidar da minha esposa. Você tem filhos? Eu tenho, eu tenho filhos. Quantos? Com essa esposa, eu tenho um. Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais 11 aí. Tem mais 11 aí. Eu falo sempre que filho é igual a terreno, de quem registra, né? Tem uns que não foram registrados ainda. Vou mandar alô para o meu primo, para o meu primo. Eu estou com o primo na cabeça, meu filho, assistindo o podcast, falou, pai, você está bonito, está com essa moça. Só podia vir dos filhos. Não olhe para a Júlia, Gabriel, né? Ah, é, né? Eu esqueci de falar isso, né? É, a gente vai virar parente. Até bavei. Eu não lembro, o bom é o seguinte, o podcast nosso aqui é para descontrair. Se fosse pegar esse clip, eu ficava lendo aqui, não ficava balançando a cadeira aqui e não ficava mexendo no celular. O bom é disso. Eu gostei desse vídeo. Está dando certo, então nós não vamos mexer. Os patrocinadores estão patrocinando, está dando certo. O Léo, quando o Léo soube que era... Não vem com graça de mim, graça de um pôr desse que... O Léo, quando você soube que... Eu falei da vacarina, você e esse pai, chegou um parente lá que falou, né? Para casar com a filha, você lembra? Mas o Gabriel pode casar na página, não é não? Foi isso. Vamos fazer uma música com esse tema? Mas, assim, eu até não vou falar aquele negócio que eu ia falar, voltando ao assunto. Mas, Brasília... Voltando ao assunto. Alô, produção? M2 Produções? Brasília. Segura a cadeira desse menino. Hoje, Brasília, você tem vontade de voltar com um projeto novo ali? Sinceramente, não. Hoje, eu não saio da minha cidade mais. Já está aí, você não sai? Não. Para a música, não. Eu posso viajar para o Brasil inteiro, mas eu quero ficar na minha cidade. E você... Eu não tive apoio. É a questão de valores. Eu não tive apoio na minha cidade. Ô, Clássio, mas... Não tive, não tenho. Você não me vê de posta de prefeitura. Você não me vê. Você não se vendeu para a política. Você não me vê. Você é vereador, vereador. Por estar perguntando esse negócio. Aí depois você desistiu. Não, eu não tive uma candidatura mesmo, séria, na época. Eu saí de casa duas vezes para pedir voto. Entrei para dentro da minha casa, fechei o portão. E não volto mais? Não volto mais, eu pedi voto. Eu saí. Sinceramente, vou te falar. É corrupto, né? É, é, é... Desculpa que eu vou falar aqui agora, mas nosso país está aqui, do jeito que está, porque pessoas não sabem votar. Verdade. Pessoas não querem eleger. Eu nem gosto de tocar em política mais, porque para mim é uma coisa do passado. Mas eu vou te dizer, só resumindo rapidamente, o povo não quer eleger pessoas sérias. Eles querem eleger pessoas que dão dinheiro para eles. Que dão um emprego, que dão alguma coisa. Que pede as coisas. Porque o cara vem aqui, e você, fala, eu te dou dois mil reais para você trabalhar comigo. Mas eu não posso trabalhar com você. Eu não mexer com política, não. Não te dou dois mil reais aí. Porque eu tive essa experiência. Você pede só os seus amigos, você trabalha... Você trabalha na... Você trabalha na... Pede os seus amigos, pede os seus parentes, conversa com ele aí. Não precisa sair na rua, não. Quer dizer, o que é isso? O que é o significado? Significa o quê? Comprar de voto. Um cara desse tem compromisso com a população? Não tem. Então, o cara não tem como provar... Não, não tem como pedir, exigir de um político desse um trabalho sério. Porque o cara não tem compromisso sério com ninguém. O Cristiano falou isso também. Então, eu não quero saber de política da minha vida mais. Se a pessoa tocar em assunto de política, para mim, está fora de acreditação. Por quê? Eu acho que o eleitor, não digo 100%, mas 60% dos eleitores, 70%. Dá uns 80%. Dá mais. Eu vou cantar até, vereador. Eu sei como é que é. Então, assim, você sabe mais ou menos a proporção. Então, eu não quero mais saber de política por causa disso. Porque eu não sou um cara desse jeito. Eu sou um cara que... sério com meus negócios. Quem me conhece sabe disso. Não precisa mostrar para ninguém. É, os meus funcionários sabem disso. Eu saio do show, a primeira coisa que eu faço é pagar eles. Ninguém, ninguém já saiu do show sem receber. Verdade? Eu estou de prova. É verdade. Ninguém. Às vezes, quando o show... Dá ruim, né? Dá ruim. Mas o que tem é deles. Claro. O que tem é deles. Você abre mão. Para honrar isso. Eu abro mão daquilo que eu ia ganhar para honrar. Porque, na verdade, esse que casou é esse, que é novo. É casar a gente de novo. Eu já falei para ele também. Então, assim, o cara sai de casa. Os músicos de Jatai, os músicos de Goiânia, que já está bom para mim, os músicos de Mato Grosso, que já está bom para mim, os músicos de Brasília, que já está bom para mim, sabe disso. Porque o cara sai de casa, deixa a família dele, ele tem casa com a esposa, filho, para ir trabalhar. Tem que receber. Aí, o que acontece? Ele sai de casa querendo aquele cachezinho, querendo aquele dinheiro para sustentar a família dele. Ele não tem culpa se é o Deu Munha na frente, o... O Promota não tem culpa. É, o Promota não tem culpa. Ninguém tem culpa. Mas, na verdade, o que tem, eu tenho isso comigo. O que eu tenho no meu bolso, daquele show, é dos meus cantores. Por isso que hoje, eu falei para você aquela hora, voltando atrás um pouquinho, eu não saio de casa mais sem a minha garantia, a garantia séria de pagar os meus cantores. E pelo menos como chegar lá. Como que era a questão da sede, Clésio? Da mulherada, porque você está na sensação. Do tirinho, do tirinho. Chega que a mulher queria fazer com a mulherada. É bom, né? Existe. Clésio, você fica tão bonito. Levou o parque. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho nada contra, não. Não, não. Não, não. Eu estou achando que ele... Ele foi... Mas quem fala isso? Ele fez aquela tacada junto com o Tom de Brasca. É uma música do Jerry que eu canso cedo para ele. Cabeça grande. Mas a questão é o seguinte, o Pé, é a mesma coisa. Até o... No meio do palco, você fica até bonito. O artista fica até bonito. O assédio é muito. Eu tenho. Eu não sou um cara bonito. Eu não sou considerado um cara bonito. Eu sei disso. Mas aí você sobe. Eu não sou considerado. Abraço. Mas na verdade, eu sei daquilo ali, eu sei que aquilo ali é coisa de fã. Pessoas que curtem minha música. É tão cega, né? É. Não é que elas estão cegas. Na verdade, eu não sou considerado de jogar fora. É. Você vai chamar ele de compadre. Compadre. Não sou de jogar fora. Mas assim, eu sei que aquilo ali é coisa de fã. E eu respeito. Respeito pra caramba. Aí eu... Tem pessoas que falam assim, Clésio, eu te amo. Clésio, eu sou aquilo. Pô, eu também te amo, cara. Eu vou falar. É recípro, né? Eu vou pechar a cara pra pessoa. Vou pechar a cara pro... Jamais. Qual que é a música, Clésio? Que mais te marca? Você fala, não, essa música... Você toca aqui a música que eu... Essa é a música que me marca, assim, pra minha vida. Vou até gravar essa música agora. Nossa, velho. É a música de mar. Você não pensa a pergunta, não. Pode ser sertanejo? Pode ser qualquer um. Vamos tocar. Eu sou um cantor. Eu sou um cantor de forró, mas eu curto muito sertanejo. Qualquer uma você vai tocar pra nós. Dá pra... Dá pra... Até o... Não é possível que o Gabriel não sabe tocar. O quanto nós já tá bebo aqui... Pra ser sincero, ele não toca muito sertanejo, não. Mas você... Você consegue fazer uma música aí? Nós já estamos bebo, já. Vamos pôr esse trem. O bom é isso aqui. O bom é isso. Cara, eu sou um cara tão sertanejo que eu curto demais uma dupla sertaneja de Goiás. Inclusive uma dupla feminina. Se ela vai ouvir, ela vai se sentir honrada. Coloca no Alves. Coloca no Alves, quem que é? As Irmãs Freitas. Já tá aí, né? Já tá aí. Hoje é... Eu não canto isso aqui. Você vai em casa. Você vai em casa. Ele não toca. Ele não toca. Ele não vai tocar. Eu também... Não, mas... Fala algum. Toca alguma... Eu gosto muito de música sertaneja de raiz. E uma das músicas que eu curto pra caramba é Canoeiro do Araguaia. Como que é? Obrigado, meu estado. Eu te amo, sei igual. Entendeu? É uma das músicas que eu curto lá em casa. Eu pego uma viola, eu pego um teclado, eu pego um violão, eu pego uma sanfona. Eu quero ouvir lá em casa. Agora, vamos partir com forró? Vamos. Ah, ele vai tocar um forró? Eu gosto muito de forró. Eu amo forró. Eu amo forró. Mas na minha casa, eu toco música sertaneja. Na minha moagem, quando eu pego meu whisky pra beber, minha pinga pra beber. Mas resenha... Mas toca um forró pra nós. Então tá bom. Vamos fazer referência. Qualquer uma música de forró. Quem tá nos assistindo aí? Doutor Leonardo, nossa, Danilo, olha o Tiri, Ferreira, olha o Tiri, olha o Tiri. Rios Paulo. Tem alguma coisa? Alguém mandando recado pra eles? Toca uma música. Toca uma música aí pra nós aí. Ninguém? Ninguém tá nos assistindo. Tá feio, hein? Só dois? Ixi. Nossa! Cinco mil? Seguidores. Seguidores? Só tem dois não assistindo? Mas é porque eu tô no Facebook. Eu fiz essa grã que eu traí. O C Vinho vai estourar. Aproveita, mas tá bem, vamos fazer essa música nova aí. Ah, vamos fazer a música nova do... Do Clancy. Essa música é uma das músicas que... Alambique do forró. A música do Gustavo Severo, que a gente gravou também. Tá tocando bastante também. Vamos botar pra galera pra curtir. Vamos lá, galera. Parcão. Faz um... Vamos almoçar! Faz um gol. Fiz isso. Um vídeo? Não, não, não. Um vídeo, nosso. Sai do... Depois sai do ao vivo? Tá mal vivo aqui, hein? Sai do ao vivo. Olha quem tá chegando aí. Meu Alambique do forró. Tô de ir pra rachar o sinto do apilé. Essa caixinha da JBL. Olha quem tá chegando aí. Seu Alambique do forró. Tô de ir pra rachar o sinto do apilé. Essa caixinha da JBL. Pode ligar o barulho do poder. Desliga pros homens, chegou. Bora, Manate. Sai daqui. Mais um quiser no caminho. Alô, moleque. Bora, Manate. Sai daqui. Na sua casa não tá dando pra curtir. Onde vai? Bora dançar! Arredar as cadeiras, moçadão, moçadão, moçadão. Olha quem tá chegando aí. É o Alambique do forró. Tô de ir pra rachar o sinto do apilé. Passar caixinha da JBL. Olha quem tá chegando aí. É o Alambique do forró. Tô de ir pra rachar o sinto do apilé. Passar caixinha da JBL. Pode ligar o barulho do poder. O programinha tá top, tô rolando terça-feira no YouTube. Isso que chegou! Bora pra Tonight, saí daqui. Tá exemplificado, tá dando pra curtir. Bora pra Night, saí daqui. A minha casa não tá dando pra curtir. Bora pra Night. Sai daqui. Tá exemplificado, tá dando pra curtir. Bora pra Night, saí daqui. A minha casa não tá dando pra curtir. Você viu? Essa é a música nova. Essa música de trabalho hoje que a gente tá trabalhando, né? Até que um dia tem mais música nova pra galera, gente. Ô, Clésio, a gente tava começando mais cedo falando de composições. Foi o que eu falei. Esse dia é tão gordinho, da pizza. Daniel. Ele falou assim, ah, Jaquim, vocês falaram que vocês têm 20 músicas gravadas, né? Escritas. Escritas. A gente tem, eu e o Léo, o Nuguete, o Igor também. E a gente confessa que a gente tem dificuldade hoje de ter gente que acredita no trabalho. Falar assim, não, vou gravar essa guia desse vídeo de vocês. É, porque, ah sim, mas aí se você começa a provar que acredita ou não, nós temos três músicas hoje no Spotify e no YouTube que é nossa. Certo. Então é música nossa gravada. E depois de poucos meses, né? De um ano passado e no meio do ano. Na pandemia, despertou esse dom, vamos escrever, vamos escrever e tal. Como que é, velho? O compositor, ele tem igual, eu tenho a música igual o Tirinho. Eu gravei, eu, mas o Léo, eu, mas o Léo, nós escrevemos. Registrou, tá ali, quando registrou. Mas é a tatuagem, né? É a Tirinho. Não, vamos te falar, a gente tem a música nossa ali para gravar. Aí manda para o fulano, manda para o ciclano, os caras querem gravar. Música não tem que segurar. Eu vou falar a verdade para vocês. O que é que é compositor? Tem várias... A questão de música, muitas das vezes, o cara que acompanha a música vende a música. Eu não compro nenhuma. Se você falar, Clésio, eu tenho essa música aqui, eu te vende ela por cem real. Eu não quero. Eu não quero, eu não sou compositor. Eu sou intérprete. Porque é o seguinte, eu acho que o cara que faz a obra tem que ser lembrado. Você que escreve a música, você tem que ser lembrado. E você tem o seu valor. Mas o cara tem que ver a música também, né? Já guardar no caderno. Exatamente. Muitas pessoas têm uma ignorância. Essa música é boa. Mas a música no caderno não tem valor nenhum. Não adianta, né? Estar ali, ser guardada, mostrar para o fulano. Ela não vai ser lembrada. Ela não vai ser lembrada. Ninguém cantou. Pô, daqui 10, 5, 10 anos, a música passou. O mercado da música, ele muda toda hora. Você vê, eu tenho 52, 53 anos. Vixe, velho. Não, 40 não, hein? 53? Você estava vendo os caras... Eu estava dando aí uns 42. Não, eu não estava dando nem 40. Olha aqui, olha aqui. Os caras velhos aqui estão todos novos. Olha aqui o que acontece. Eu já vi da onda, da lampada. Beto Barbosa. Beto Barbosa. Qual que é o mundo do Beto Barbosa? Eu já vi da onda. Da onda seca. Da onda seca. Então, eu já vi da onda da lampada. Eu já vi da onda do... Do Xote. Do Xote, do Xote. Do Xote, Fala Mansa. A gente Fala Mansa. Já vi da onda da onda. Da Frank Aguiar. Da Frank Aguiar. Exatamente. Aí vem Banda Calypso. Banda Calypso. Da onda do Calypso, né? Aí passou... Companhia do Calypso. Aí passou... Na época, só tocava MTB. Rádio nenhuma tocava um sertanejo. Nunca na vida, né? Que dia com a rádio... Luiz Caldas, né? Que dia com a rádio tocava um... Barões. Barões. Nunca na vida. Hoje. João Gomes. Toca hoje. João Gomes é cantor do TikTok. Foi revelado no TikTok. Nós vamos soltar você no TikTok. Então, na verdade... Na verdade... A música... Se você não colocar ela... Para ser lembrada... Ela nunca vai ser lembrada. Vai ficar no papel. Vai ficar no papel. A sua obra que você executou... Felizmente, ela não vai ser lembrada. Esse princípio que você tem... Ela tem que tocar também, né? Tem que tocar. Esse princípio que você tem para a vida é muito bom. Porque você não quer roubar nada de ninguém. Você é o intérprete. Você está ali para sempre relembrar quem escreveu ela, né? Você vai estar... Por isso que eu passo questão de muitas pessoas... A música tirinha do Clésio. Gente, não é do Clésio. O Clésio não escreveu. O Clésio não escreve nada. O Clésio não escreve nada. Não tem uma noite que eu não sento e pego um pedaço de uma leite e eu estava para sentar para o jovem. Escreveu, mas não dá certo. Então, é o seguinte... Gente, o Clésio nunca lançou música dele. E todas as vezes que você ouve uma música nova, Clésio Securado, que não é minha. Essa eu acabei de cantar. Ela não é bíblia do Gustavo Severo. Eu quero sempre lembrar das pessoas que me dão a obra, que acreditam no meu trabalho. Às vezes, não conseguem crescer em cima daquilo. E música tem bastante arte. É igual o Leonardo mesmo. O Leonardo, o resto da vida, cuidou do Milton Jonas. Ele falou esses dias. O cara cuidou do... Nos últimos dias de vida, ele proporcionou os melhores hospitais. Ele pagava tudo. Ninguém sabia disso. Pagava tudo. Quem me falou isso foi o filho dele. O Regis. O Regis está tocando, né? Você está em contato com ele? Tenho. Eu tenho contato com o Regis. Então, assim, veja bem. O cara... Mas também... Você tem que mexer com pessoas que te consideram. Porque o Leonardo toda vida considerou o Newton Jonas. Gratidão, né? Tem gratidão por quê? Eu falo o seguinte... Levantou ele. A gratidão é tudo. Eu, mas o Léo aqui, ó... A gente não vive 24 horas, não. Ele me ligou para mim. Joaquim, vai resolver um negócio do estúdio lá. E eu já estava meio grilado, né? Daqui a pouco eu vou. Mas quando nós abrimos o projeto aqui, eu e ele, eu falei... Léo, o dia que eu estiver grilado, você não vai falar nada para mim? O dia que você estiver grilado, não vai falar nada. A gente não tem script. Nós abrimos isso aqui, ó... Uma conversa à toa. À toa, sim. Hoje ela se tornou um projeto... Projeto. Projeto bom. Projeto bom. É um meio de programa, né? Então, é um meio de programa bom. Então, nós pegamos o produtor nosso, confiou na gente, pôs as câmaras aqui, compramos isso aqui tudo. Os patrocinadores abraçaram o projeto. Porque isso aqui não é fácil, não é barato isso aqui. O mais difícil é o patrocinador. É. E a gente não abriu isso aqui para estar em vão. Sabe? Tipo assim, para estar aqui. Porque o Léo tem a empresa dele, tem a minha empresa. Tem a família. Tem a família. Você tem seus compromissos. Tem o meu compromisso. Nós focamos em uma coisa chamada gratidão. Então, eu sou grato, ele é grato a eu. O projeto Civil é um projeto nosso. Sabe? Tipo assim, então, quando a gente entra aqui, igual quando eu entro para essa sala aqui para conversar, eu esqueço meus programas tudo. Tem que esquecer. Eu tenho, como você falou, você sobe no palco, você esquece de tudo, as contas, eu esqueço. Quando eu entro aqui dentro, eu esqueço as minhas, as contas que eu tenho, eu vou estudar você. E o Léo também. Mas a gente tem aquela coisa que, tipo, deu certo. Eu falo um pouco mais, mas não é que eu falo um pouco mais e o Léo não é questão. A gente respeita cada um espaço que a gente faz. Mas isso aqui a gente abraçou para crescer todo mundo. Igual nas composições. Nós estamos hoje com composições. Nós temos umas... Se eu te falar a verdade, nós temos umas 30 músicas. E música... Você não existe música boa ou música ruim. Então, assim, se a gente não tivesse, não fosse dar certo, hoje não teria três músicas nossas, né? Rodado no... Eu vou lançar uma das de vocês. E você vai lançar, não só uma, você vai lançar várias músicas. E vai ser um bom honra, hein? Tatuagem. Tatuagem. A tatuagem. E a tatuagem, assim... É, isso é verdade. Então, assim, a gente abraça em um negócio chamado gratidão. Sabe? Então, assim, nós não estamos aqui para aparecer quando nós abrimos o projeto. Ah, vamos abrir um podcast? Já o Joaquim quer aparecer, não. O Joaquim não quer aparecer. Para abraçar as histórias, a gente já está aí. Para abraçar as histórias, a gente já está aí. É muita história boa. E muita coisa boa. Inclusive, um, a gente está aqui ouvindo hoje. Sabe? Então, a gente quer agradecer você por estar aqui. E desde o começo, quando falou assim, vai abrir o Sevil. A atração que era você. A gente não falou mesmo. Não falei, falei, falei para o Gabriel. A gente quer, porque queira ou não queira, velho. É igual você falou. Hoje, eu estou pensando duas vezes. Agora, ele falou assim, amadurecer. Eu também amadureci. A pandemia provou o quê para mim? Hoje, eu tenho uma empresa que eu não preciso de evento para manter a minha vida. A empresa que eu tenho hoje, ela mantém a minha vida. Eu não preciso de evento. Tanto é que o Léo está comigo aqui direto. Chega evento para mim direto. Eu falo, não, velho. Eu vou focar na minha empresa. E o Léo também na empresa dele. Aí, nós abrimos isso aqui para abraçar. Então, a coisa é o seguinte. A gente quer agradecer demais você aqui hoje. Você contou a história que a gente precisava. Que o povo quer saber do Clésio, né? Se fosse para ouvir a história do Clésio hoje todo, a gente tinha uns três dias. Ficava três dias. A gente fez um resumão mesmo. É um resumo, assim, que a gente fez. A gente quer agradecer você. E a gente tem muitas falhas. Não é porque a gente quer. Porque para abrir isso aqui... Aqui a gente fez para ser do nosso jeito. Então, ninguém é profissional, ninguém é jornalista. Então, assim, para abrir um podcast... Ninguém vai conversar certo aqui, vai falar errado mesmo. A gente conversa... O produtor nosso aqui, que é o Marcos, a gente nunca ligou para ele para ver esse script. Joaquim, o trem ficou daquele jeito. Beleza, não é só... Ah, não deu errado? Tipo assim, deu um imprevisto? Não, nunca questionou. Não concorda, não? Vamos colocar do nosso jeito. Aí eu mando mensagem. Ô, Joaquim, o álbum ficou bom. Você está balançando a cadeira. Você não tem, né? Sabe? Não, tipo assim... Isso é o nosso jeito. É o nosso jeito, sabe? Então, a gente quer agradecer o Cê por isso, né? Que você vai gravar uma música nossa, né? Acreditou no projeto? Acreditou para mostrar a música. Sabia o modo de estar na sua casa ali, descansado com a sua família. É, eu só tenho a agradecer. Eu acho que, assim, o artista que não é visto, não é lembrado. E vocês estão dando oportunidade para os artistas da nossa cidade. Não só do Clésio, mas como eu vi o... O Batista. Não, e vi o Niel aqui. Eu vi o Niel. Eu vi o Niel sentado na sua cadeira aqui. A questão é o seguinte. Eu fiquei muito assim. O que é isso, cara? Ô, Clésio. Legal. O que é uma linda do mundo? Um empresário chegou para mim. Para mim, assim. Chegou e falou assim. Joaquim, você começou muito bem com o Heidner. Muito tosta, né? Eu ouvi a mesma coisa. Você ouviu também, né? Aí você foi. Eu só queria saber da vida aqui. Não, não. Aí veio com o Heidner, que é um cara foda, né? Um cara pica, né? Não, o pessoal falou assim. Vocês abriam muito bem e deram um tiro no pé. Aí deram um tiro no pé. Aí, pelo... É o seguinte. É pelo contrário. Jamais. Porque quando a pessoa... Não foi tiro no pé. Não, não foi tiro no pé. Porque tanto é que tem... O Niel mais o João Batista tem 12 mil visualizações. Em duas semanas. Em duas semanas. É o ouviu, volta ou ouviu. A gente fez um corte do Niel. Deu mais de 30 mil visualizações no Wilson já. Então, a gente está demonstrando o seguinte. O Sevil não é para ganhar... Quem paga o Sevil é para os transnadores. Se não pagar também, a gente vai arcar. Eu, o Léo, quem está arcando. Dá um jeito. Dá um jeito. Dá um check-in sem fundo. Dá um check-in e eles resolvem. Controla. Pega não, gente. A parte imensada da academia. Fala com o nosso produtor. Fala, ó... Semana que vem você vai na academia. Semana, faz um cartãozinho. Né? Pega um suplemento. Pega um suplemento. Sabe? Então, assim... O Sevil é para isso, velho. Não é... A gente tem que se demonstrar como que é isso. E, graças a Deus, a gente está crescendo por isso. E uma coisa, assim, que eu nunca comentei com o Joaquim aqui é assim. Sempre vai estar de portas abertas. Isso aqui não é a última entrevista sua. É só a primeira. Pode ir para a academia. Pode ir para a academia. Eu tenho um projeto que eu falo. Todo artista que é de Jatair, a Rede Vila Fitness está junto para abraçar. Você pode malhar. Pode vir treinar. Não, vai cuidar da saúde. Nossa academia está à disposição. Portas abertas e deve estar na faixa. Ó, você viu? Ó, você viu? Eu entendi novamente. Vem treinando a Rede Vila Fitness que é por conta da casa. E se eu não quero um corte. Eu vou querer um corte, sim. Essas palavras foram muito bonitas. Eu ouvi vocês falarem. E nossa cidade de Jatair, nossos artistas. Eu digo nossos artistas porque é o seguinte. Eu passo parte dessa rede de artistas, de músicos e cantores. E, às vezes, o poder público deixa um pouco a desejar a nossa casa. Muito a desejar. Então, assim, ficamos dois anos parados. Eu não tive essa pula. Eu não tive essa pula. Teve alguns aí que teve. Teve alguns que foram. Eu até estou me desabafando um pouquinho. Tem que falar mesmo. Porque, na verdade, a minha cidade... Eu levo o nome da minha cidade para onde eu vou. De onde você é? Eu não sou de Brasília. Eu não sou de Goiânia. Você é de Jatair. Eu sou filho daquilo. Nasci e me criei aqui dentro de Jatair. Então, por quê? Porque alguns têm prioridade e outros não. E tem pessoas que nem levam o nome da minha cidade para fora. Igual eu levo. Igual eu caminho, carrego junto comigo. Claro. E tem muitas pessoas que não levam e têm prioridade. É por isso que eu sou um cara neutro na política. Não quero jamais participar de política. Jamais. Eu respeito os políticos, respeito os nossos prefeitos, respeito os nossos vereadores, os nossos deputados. Mas, por favor, para falar de política na minha casa, não. Não quero. É política, religião e futebol. Não dizem que são temas que cada um tem um seu... Cada um tem só o seu dia. Isso é importante. A política é foda, né? A gente está brincando aqui, falando isso aqui. É um pouco desabafo também, porque o Gabriel aqui, ó. O Valdinei, amigo nosso. Sabe qual é a sua trajetória? Está aqui com nós aqui. Me passou o Covid ano passado. Quase morro. É, ele passou o Covid. Ele passou o Covid. Ele passou o Covid? Ele passou o Covid. O Covid não falou nada. Mas bebe, bebe no copo. Se a gente pôr demais, você não tem preconceito. Bebe comigo. Eu bebi, irmão. Você que ela... Chega que eu estava babado naquele vídeo. Eu ia ter preconceito. Chega que eu estava babado naquele vídeo. Isso foi anunciado no domingo. Quando foi na terça, eu estava morrendo. Você acredita que eu não peguei esse trem? Não tenho, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso veio para... Isso aí veio para... A gente pisou de água, Zé. Mas isso aí veio para falar, velho. E o ser humano é muito fraco para isso, né? É verdade. Já estou bem, Zé. Já estou bem. A produção não quer terminar aqui, né? Desculpa. Eu estou bem, Zé. O Covid veio, na verdade. Foi para mostrar para o mundo. Nós somos apenas um grão de areia. Não é nada. Não é dinheiro. Não é nada. Entendeu? Ó, não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Produtor nosso. Não é dinheiro que... É Deus mostrou. Se dá a vida, não. Realmente é Deus. Nós temos um exemplo. Do nosso... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Do Margui de Vilela. Claro. O Iris também. Não, o Iris também... Não, o Iris não foi... Não foi... Nós temos um exemplo. O Maurício Maguire. O Maurício Maguire. Ele é nosso. É verdade. Ele é nosso da nossa cidade. É um dos caras que levou o nosso nome da nossa cidade. Claro. Então, merece todo o nosso respeito, o nosso carinho. Não foi falta de dinheiro, não. Não. Eu sou... Eu sou exemplo que não peguei nem convite. Agora, uma coisa que... Voltando ao assunto... Voltando ao assunto... Voltando ao assunto... O Cristiano falou uma coisa pra mim. Eu tenho que... Eu conversei com o Leo depois. Ele me falou... O Max também sabe disso. O João não estava aqui, que é o nosso produtor, meu sobrinho. Tem que falar, né? Valorizar. O Cristiano falou uma coisa pra mim, que eu fiquei de cara e converso com o Leo todo dia. A oportunidade, ela vem, né? Você aproveita a oportunidade se você quiser. Porque se um cara... Você que faz a oportunidade. Se você ganhar mil reais, você sabe. Você vai gastar na putaiada, você vai comprar um celular e vai começar a vender e vai começar a ganhar dinheiro. Então, tipo assim, a oportunidade faz isso. E eu falo com o Leo todo dia. Nós estamos com a oportunidade nisso. Véi, a gente chega nos lugares, os caras falam... Véi, eu vi o Cevil lá e tal. E agora, com a oportunidade... Mas a oportunidade, ela não bate essa bota. Você tem que procurar ela também. É, claro. Ela não vem de graça. É, atrás. Mas antes... Vocês estão com esse mérito todo porque vocês procuraram nisso. Buscaram, né? Isso é muito importante. E outra, sem esquecer as origens. Claro. A gente tem que valorizar primeiramente o pessoal que já está aí. Tem muita história linda ali. Tá, hein? Hoje foi mais uma. Foi mais pessoas. E a gente quer agradecer de novo. E vamos pôr a música. Para encerrar aqui. Para encerrar o começo. Agradecer o Gabriel. Gabriel Molé. E você tem que agradecer a outra pessoa, sabe? Quer deixar alguma mensagem para o pessoal que já está aí? É uma coisa bem... Fixa. Olha, Tracão. Qual a câmera? Essa aqui. Olha, essa aqui. A mensagem que eu deixo para... Vou deixar para o fã do Cléus Securado. Vou deixar para todos. Que eu estou vivo. Passei essa pandemia. Não pegou convite? Não peguei convite. Graças a Deus. O mais importante é isso aí. Então, assim, a mensagem que eu deixo para todos jateiense, para todos que estivermos ouvindo nesse momento no canal do YouTube, nas redes sociais, que o Cléus Securado está aí, chegando de novo, esperando passar toda essa fase, para a gente poder voltar novamente e pegar a estrada, que para mim é a coisa mais importante da minha vida, é a música. Eu gosto muito da minha família, eu gosto muito da música. E para mim é tudo o que eu preciso. E música nossa, né? Música nova. Não, nova está chegando. E você? Está chegando. Está chegando. Vamos morrer a música para finalizar aqui. Deixa eu te falar, só um pouquinho. Gente, o canal Cléus Securado, oficial, YouTube, Clécio.dos.tecladotirin, Instagram. Olha o tirinho, olha o tirinho. Vamos fazer o tirinho. Pum, pum, pum. Vamos fazer o tirinho? Clécio.dos.teclados. Olha a minha mão, bota, 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 bota. Você quer botar isso aqui. Isso é bom que você aqui não corta. Aí a minha família me liga e fala assim, Joaquim, você está errado. Espera aí, vamos filmar o Cléus e teclados, vai. Vamos filmar o Cléus e teclados. Vamos meter bronca, vai. Clécio dos teclados, o melhor do volto. Bota aqui, vai. De novo? Vai. Clécio dos teclados, o melhor do volto. A alegria dele. Vamos lá, moça. É hoje que eu vou encher. Não tá gravado? Não tá esquecendo. Normal, não é bom. É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou ter que ficar parecido. Vamos ver se é hoje que eu vou encher a minha vida, pra esquecer, não é bom. Não tá esquecendo, não é bom. É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou ter que ficar parecido. Vem um vestido dizendo que eu não pensei, eu sou desafinado, que só levo um copo a pular. Enquanto isso, você tem detalhe, meu tempo todo tá querendo deixar o amor de cantar. Vem um vizinho dizendo que tem voada, que acha que tá quebrado, então a gente se julgou. É hoje que eu vou... Vamos tirar um voto? Aí vou eu não tirar... Aqui, ó. Jchinho aqui... Apule o Tini, alô, produção! Alô, produção! Alô, produção! Boa! Valeu, galera, que você viu! Obrigado por essa oportunidade de estar no clé sentado, gente! Tamo junto!